Boa noite a todos, vamos começar o nosso 18º episódio de Hells Rebels. Bem, como já fazemos aqui sempre no canal, vou pedir para o Gnomo fazer a recatulação dos episódios passados, né Gnomo? Opa, é nóis. É, bom, vamos ver, nós continuamos, né, explorando as catacumbas lá daqueles ladrões, eu esqueci o nome deles agora. As Aranhas Cinzentas. As Aranhas Cinzentas, obrigado. Com a ideia de que conhecendo esse abrigo ele poderia ser realmente um bom abrigo para a rebelião. É um local que basicamente não é conhecido por ninguém, porque ele foi meio que a ordem dos Hell Knights, né, foi e dizimou toda aquela população de ladinos que tinha aqui e meio que guardou para si. E só as pessoas do alto escalão, que atualmente não estão mais vivas, conheciam realmente isso daí. Bom, legal, e a gente já estava explorando isso há algum tempo, pá, não sei o que, e nós chegamos a uma porta que ela estava selada, né, e tinha umas frases... Eu não lembro o Deus aí, mas que se a piedra daqueles que tentaram entrar aqui, era uma coisa assim, né... A sala lá estava muito bem trancada, né, precisou do tour de dar umas porradas boas no cadeado para abrir. A hora que a porta abriu, veio uma torrente de espíritos que, bom, deixou alguns dos nossos companheiros impressionados, assim, né, basicamente com dificuldade de fazer magia. E a gente entrou e começou a explorar todo o local. Um dos primeiros fantasmas que a gente encontrou foi uma... uma gambler, uma... Sei lá, como é que é o nome disso em português? Uma jogadora, uma croupier, sei lá. E a gente foi jogar com ela, basicamente, você apostava um pouco da sua vida, um pouco da sua essência, em mecânica isso queria dizer algum atributo físico seu que era drenado, num jogo de sorte com dados. Ahn... e basicamente, se você acertasse, né, se ia dar a soma para o ímpar, você ganhava, se você errasse, você perdia. E você podia roubar nisso também, com algumas coisas. Mas... É bom. Contra todas as expectativas do mestre, nós tomamos um pau nessa porra desse joguinho. Basicamente, sendo necessário ter aí uma coisinha a mais, né, um all-in, assim, para ver se a gente conseguia ganhar essa merda. Porque, aliás, eu não sei porque você bota coisa de sorte para o nosso grupo, né? É tudo cagado aqui, né? Mas, enfim... Mas, enfim... Sendo que a Dora queria descer o cacete nessa fantasma... É... Só que, ao mesmo tempo, ela também não queria deixar ser tocada pela fantasma quando ela perdeu. Mas, enfim... Bom, conseguimos as informações... As informações a gente tinha em relação a... Quais eram as armadilhas que ainda estavam aqui... Quais eram os outros fantasmas que estavam aqui... Quais eram os outros... Enfim... Os perigos que a gente tinha aqui, né? A gente também levou o cadáver dela para tomar um sol, para ela finalmente se libertar. Enfrentamos alguns zumbis por meio do caminho que foi tranquilo. Até segundo o Caio, era a mesma... Acho que não era esse que eu estava pensando, não. Estava pensando nos ghouls, né? Estava pensando nos ghouls, eu acho. Esse daí não é aqueles que tinham do ópio? É. É, esses daí foram os que não foram tranquilos. É, esse daí foi que foi tranquilo, que basicamente a galera foi matando todo mundo. Que são os ghouls. E até segundo o Caio, era a mesma coisa de jogar Left 4 Dead, quando vai dois na frente, cortando com as espadas, quando a horda vem. Basicamente. É... Aí a gente deu conta desse tranquilo, depois a gente achou a sala em que tinha um tipo especial de fantasmas, que são pessoas que morrem por causa do vício, né? No caso, esses especificamente eram por causa do vício do ópio. Os... Os ghouls, não era? Não, são os... Ratch Ghouls. É, Ratch Ghouls. Sei lá, como é que fala essa merda. Bom, eles basicamente, eles eram incorpóreos, até que eles te acertam uma porrada. Quando eles te acertam uma porrada, e você é contaminado pelo desejo violento de usar a droga que eles tinham quando vivos, eles passavam a ser sólidos. Né? Mas aí eu acho que uns dois ou três do nosso grupo aí estão... Estão com a vontade louca de usar ópio. E eu acho que a gente parou por aí. Não, teve a sala colorida, mas a sala colorida foi pra chegar nos ghasts, não foi? Foi, foi. Foi. A sala colorida era uma sala em que tinha um piso colorido. É, que segundo algumas pessoas do Twitch, era pro Caio mostrar e depois tampar, pra que a gente fizesse de memória o caminho. Mas, até onde a gente sabe, se pisar em duas cores diferentes, ativa uma armadilha. É, a gente também passou por um poço cheio de fungo mortal lá, que era justamente um poço atrás dessa sala com cores. Inclusive isso, foi aí que aconteceu o lançamento de anão, se não me falha a memória. Foi, foi bem aí. Pra quem joga Munchkin, existe uma carta no Munchkin que é lançamento de anão, dá mais seis pra quem usar a carta. Mais seis ou mais quatro? Não lembro. Enfim, aí eu acho que foi basicamente isso. E aí a gente parou pra descansar, né, porque tava todo mundo fodido, não sei quem com menos quatro em destreza, ou outro com menos seis em força, ou outro com menos vinte em constituição. Mentira, não tudo isso, senão eu já tinha morrido, mas... Tava, tava tudo fodido. E a gente foi no clérigo de... Ah, o clérigo andrógeno lá, que eu não lembro o deus dele. O clérigo de Shelin. Aí o clérigo de Shelin ficou muito feliz. Agora eu não sei se é o clérigo ou o mestre que deu uma mão, porque, sei lá, né? Mas ele usou todos os Restoration, Lester Restoration, Remove Disease... Remove No Disease, sei lá, velho, na gente. E tirou, recuperou todo mundo, deixou full, sem penalidade, sem porra nenhuma. O clérigo é esse aqui, Zakarin Vast. É. O clérigo andrógeno, eu não sei... Ainda não descobri se ele é homem ou mulher, ou se ele é os dois. Eu tô gostando muito dessa aventura, cara. Tem altos personagens transgêneros nela. Inclusive o nosso amigo lá, o... Como é que ele chama mesmo? Rexus. O Rexus. Bem, duas coisas que você esqueceu, que são relativamente importantes, né? É que a Dora teve um sonho estranho. É verdade, teve eu e a Dora o sonho. Eu lembro, agora que você falou eu lembro. Deixa eu continuar. Sai. A Dora teve um sonho com o... Aquele dragão nosso lá. Basicamente no sonho... É o Vendalfek. No sonho eles estavam num carrinho de... De... De mina. Um carrinho de mina que eles estavam correndo. Tava a Dora, o irmão dela, que é o... O homem lá, Vince, e o Fael, num carrinho. E eu acho que o Rufgar, não era? Eu tava lá também. Isso, isso. O Rufgar. E eles estavam tipo, vai, corre, que tá fudendo o trem. Eles estavam correndo do monstro terrível que se aproximava. E aí a Dora viu que o carrinho ia passar por uma pedra e tombar. Aí... Só que não deu tempo de avisar a galera. Aí o carrinho tombou. Aí o... Acho que o Rufgar com o... Não sei se o Vince ou o Fael ficaram pra trás. Falaram, não, corre que a gente vai segurar o bicho. E a hora que ela olha pra trás, ela vê esse monstro terrível. E ela acorda, assim, porque foi muito real. Eu acho que eu tive um sonho também. Não, acho que não. Dessa vez não. O que que foi? Claro que foi. Foi a hora que começou a tocar o sino, que eu fiquei babando lá também. Isso foi a Dora. A Dora é que teve um sonho com o sino, não foi você. Ah, entendi que era eu. Não, não, não foi a Dora. E a última coisa é que vocês encontraram na última sala da dungeon. Deixa eu mandar vocês pra dungeon já, peraí. Um mapa da dungeon e uma foto de cada um dos Guild Lord Ladino. Um deles, inclusive, era Lorelu. Sim, sim. Teve isso. Talvez a galera não consiga enxergar aqui, porque acho que ela não tá no mapa. Mas a parte de baixo da dungeon, o terceiro piso da dungeon... Ela tá debaixo da água. Tá debaixo da água. E pra conseguir abrir essa parte da dungeon, tinha uma estátua insetoide com uns olhos de pedra, umas pedras preciosas. E vocês, basicamente, usando esse poema aqui, né, que vocês encontraram na maçã anterior, descobriram que o segredo pra abrir essa porta era apertar as pedras na ordem do poema. Então, serenita, serenita, rubi, turquesa, diamante. Então, vocês apertavam as pedras na ordem certa e funcionava. Bem, e depois de abrir essa pedra, o Hogar entrou na... se enfiou aí nessa região aí e viu que, basicamente, a dungeon continuava lá pra baixo, numa câmera grande, completamente alagada. E lá continuava, tinha mais salas pra lá e pra cá. Mas como tava alagado, ele não resolveu avançar mais. E o jogo acabou exatamente aí, com vocês em cima, voltando dessa parte alagada da dungeon. O que vocês fazem? O Fael tinha... na verdade, o Fael tinha feito uma pergunta da última vez, que era meios mágicos da gente conseguir... formas pra atravessar essa água, né? Acho que sim. Então, Eterlord, a gente tem um pequeno problema. Qual? Todas as magias até nível... Até que eu consigo usar, e eu imagino que a Amber também consigo usar, a menos que ela consiga algumas coisas extras de transmutation, só dura... minutos. Não, eu tenho um pequeno na hora. A primeira magia é nível 4. Pra nadar, ou só pra respirar? Pra respirar, eu também tenho. Uma bonnet land aqui. É. A gente consegue basicamente respirar, mas a velocidade de nado vai ser... A gente não tinha ganhado um Manta Ray por aí, não? Alguém... Acho que alguém pode ficar com ele, não sei se ele foi vendido. A gente ainda tem ele. Deixa eu pegar nessa dungeon. Deixa eu pegar nessa dungeon, eu ainda não convido, não. Eu acho. Tem uma magia chamada Air Bubble. Uma personagem que eu não conheço, mas talvez o personagem de vocês conheçam. Ela dura o suficiente. Mesmo que a gente não consiga nadar bem, se a gente conseguir pelo menos respirar lá embaixo, acho que a gente conseguiria ter algumas chances de pelo menos saber o que tem lá embaixo. Tipo, se a gente quer realmente utilizar a base aqui como uma base nossa, como um local que a gente possa se esconder, tipo, acho que seria bom a gente saber exatamente quais são os perigos que a gente pode vir enfrentar. Não acho que é legal deixar o seu local aberto sem estar investigado, não. Air Bubble também dura 5 minutos. A única que dura horas é a que a Amber tem, que é... A Bullet Slug. Isso. Entendi. Amber, você conseguiria utilizar em todo mundo? Não sei. Eu posso aprender e... Eu não sei quantas magias eu tenho nessa aqui, de um P2. E duas pessoas usarem. Se vocês... Eu acho que eu tenho duas. Você consegue usar scroll, certo? Você consegue criar scrolls? Consigo. Talvez a gente possa fazer um scroll dessa magia, se vocês conseguirem. Com certeza. Podemos. Podemos. Podemos sim. Se a Amber me ajudar, a gente consegue fazer isso... No lugar errado, cacete. Pouco tempo. Vocês não conseguem usar scroll debaixo da água, tá? Não, a gente tem que utilizar antes de entrar depois. Ah, é que tudo bem. Só tem que prender a respiração, tá, gente? Que a partir do momento que vocês estiverem com essa porra aí... É... Vocês não conseguem respirar fora da água. Beleza. Bem, então eu imagino que vocês vão embora desse local, né? Vocês não têm... Beleza. A gente já terminou de investigar o local inteiro, né? Ficou faltando alguma coisa? Olha, algumas das salas, vocês apenas... Vocês não deram trigger nem nada. Vocês apenas passaram por elas e você não deram trigger nas armadilhas. Então, eventualmente, vocês vão ter que voltar pra lá e... Desabilitar aquilo pra vocês usarem os programas de origem. Pessoal, como vocês estão de recursos? As técnicas atributadas, pode dar merda. Eu tô pobre. Eu tô bem pobre. Eu tenho recursos mágicos mais do que o suficiente pro negócio. Mas de dinheiro eu não tenho tanto assim, não. Eu tenho 32GP. É... Forços mágicos nós temos o suficiente pro 5... Eu tenho o suficiente pra 5... Scrolls. Tá, é... Olha, eu posso castar 4 Apolites Slank. Deixa eu falar de uma outra maneira. Vocês estão preparados pra batalha? Não. Eu não sirvo pra nada contra morto-vivo, velho. Dentro de um dia, de um dia ou mais. Ok. Era mais porque, tipo... A Lorelu lá disse que havia uma criatura na sala anterior, na sala dos pisos estranhos. E seria bom a gente eliminar ela se a gente quiser realmente manter esse local como nossa base. Pra lá eu tô preparado pra batalha. Desde que não esteja morto-vivo. Provavelmente vai ser, mas... Tudo aqui é, né? Ok. Ah... Bom... Se todo mundo estiver concordando com isso, eu acho que seria bom a gente... A gente tá full aqui, né? Não tá? Eu acho que sim. Tá, porque... Eu acho que eu só gastei... Eu só gastei esse... A bola de Slank, não é? É. E foi a hora que o cara desceu lá embaixo. Eu tenho airbubble aqui, gente. Dura 5 minutos. O que vocês farão, então? Não sei o que vocês querem fazer. Vocês querem matar o bicho lá atrás da parede? A gente fala você lá pode olhar. Posso. Vai ser o inimigo... Vai ter que matar ele uma hora ou outra. Ah, então vai ser o inimigo a menos que a gente vai ter. O que é agora? Então, desce o rei, velho, chora o bambu Volta lá toda aqui, Hogar, vamos na frente Vamos lá Hogar, por favor, pisem nos coisas diferentes Eu dou aquela pisadinha entre o verde e o vermelho Eu pulo aqui, Caio, estou esperando o Hogar vir para cá Quando a outra pessoa pula na coisa errada, vocês começam a ver alguma coisa saindo da parede Se espregando a parede ainda, se a parede fosse feita de água, ela estaria nadando pela parede E eu só lembro, pessoal, cuidado com os pisos amarelos É verdade, tem armadilha E vocês veem, cadê a criatura? E vocês veem esta criatura aqui Saindo da parede Nossa, o que é isso? Coisinha bonita Tipo, esta besta está arrancada, tem a mesma largura que a altura Estranhamente simétrico, tem três braços, três pernas, três olhos e uma boca enorme Cara, é uma outra feia pra caralho com três braços que acabou de sair da parede Podem rolar iniciativa Ela fala alguma coisa ou ela já chega batendo? Ela saiu do negócio e vai para a questão de vocês Ela chega rolando iniciativa Vamos lá Ela faz o papel geral e a gente faz Beleza, todos rolaram já A Dora, ela está aqui para mim Acho que eu não Agora eu fui É que é a Dora, está também? Só em espírito, ela não vai jogar Final do combate ela curou se precisar Mas no primeiro combate ela não curou não Peppa, o que diabos é essa coisa? O que diabos é essa coisa? Fala Dungeons Cadê o Gnome? Cadê o Gnome? Cadê o Gnome? Cadê o músico? Eu estou aqui Mentira, mentira, é Planes, é Planes, não é Dungeon não Ah, é Planes, eu tenho pra cacete Então ignore meu Dungeon É uma criatura Beleza, Peppa não faz ideia do que é isso Ele acha que é o liquidificador V, feio Desbraçodando aí Tá Então já que a gente não faz ideia do que é isso Quantos olhos ele tem? Um só? Três olhos Três olhos? Um em cada ponta dele, sabe? Um em um triângulo Seria uma pena se ele ficasse três vezes cego, né? Seria Um olho aqui, um olho aqui E um olho aqui, tá vendo? Três Três olhos Aham, Glitter Dust Beleza Então você olha pra ele e começa a falar algumas palavras arcanas aí E joga uma explosão de energia mágica pra cima dele Mariana, você não te viu nada, né Mariana? Não Deixa eu colocar uma visão aqui pra você Bota a visão de uma personagem Dá a visão da Dora pra ela Mas eu nem tô aí Mas é chato não ver nada Eu tô vendo no Twitch Eu tô assistindo no City Também, também Ah, beleza Depois eu faço então Eluard, sua vez Eu dou um passo de ajuste pra cá Pra o pessoal conseguir vir E já dar um ataque na criatura Ele não ficou cego? Ah, eu não rolei os saves dele, peraí Qual que eu desceu, Peppa? Will 20 Ele me resistiu Uau É Bem, Eluard, você chega aí, você vai atacá-lo? Ah... Ele parece ser muito difícil de ser derrubado Olha, ele tem três pernas Além do fato de ter três pernas Ele parece pesado, sei lá Tô tentando analisar a criatura Olha, você já derrubou coisas piores Eu vou tentar derrubar ele então Então, beleza Tento passar a minha Rappi por baixo das pernas dele Pra, tipo, desequilibrar e ele tomar Nossa, três no dado Mas não Você tenta derrubar assim Só que você bate numa parte da perna dele Que é meio dura Assim, o Rappi não consegue Fazer a alavanca pra baixá-lo E ele continua Tipo, basicamente Deu pra sentir se faltou muito ou não, Caio? Você acha que foi quase Ok É pisar em duas cores que o bicho apareceu, né? Foi Isso Só que não pode pisar no amarelo O amarelo cai O amarelo cai pra onde? O amarelo, na verdade, a gente não sabe o que tem bar Bom, a primeira coisa que eu vou fazer É rodar um Dungeoning Dungeoning, não Planes Desculpa Planes Planes eu costumo ter bastante Eu tirei cinco no dado Ótimo Dava a saber, Caio? Olha, você sabe o que é Esse é um Shorn É uma criatura do plano da Terra Que a... Além de ele ser resistente a várias coisas e tal A principal característica dele é que ele não pode ser flanqueado Por conta dele ter olhos em todas as partes do corpo E claro Conseguir nadar na Terra Como se fosse água Aham Bom Qual que é a minha distância nele? É uma criatura inteligente? Sim, é uma satanária inteligente Muito inteligente? Ah Mais ou menos Inteligência humana normal, básica Não, vou tentar fazer um negócio Limpe Lash nele O que isso faz? Eu não conheço Basicamente é uma magia Aquela magia de chicote, lembra? Que vai imobilizando Sei, sei Aqui, eu vou rodar ela aqui Beleza, você tá a licença correta Não tem direito a saving throws Mas isso eu não tenho, eu acho Nada Nada Esse aqui não chicote Ele criou um campo de formato de dark whip Que se torna ao lado do inimigo Deixando tudo excepto a sua cabeça paralisada Até que ele deixe de ir da whip Ou seja destruído Não tem que fazer um range de touch attack Beleza, pode fazer Só falta errar, né? Cadê? Ataques Ranges É O bicho grande Beleza Aí você pega Isso aqui não chicote energia negativa negra E tipo PÁ Dá uma chicotada nele Ele toma 1d6 de finalidade Em força, defesa e constituição, né? Em constituição Isso Barra R 1d6 Tomou 3 em cada um Você reduziu 3 A Nessa tribozeira Foi bastante coisa Foi bastante coisa Tá Eu quero dar um passinho Eu consigo vir Ah, não pode pisar no amarelo, né? Não é bom A gente não sabe, na verdade Eu quero vir pra cá Eu consigo vir pra cá? Pode Consigo, né? A pressão do roguer não tem problema Eu vou ver só a distância 10 feet Legal Sua vez, roguer Ainda fica na minha frente, viu, gente? Só tô tentando diminuir a distância entre eu e o bichinho Porque se ele ficar 20 feet de mim Eu vou ajustar aqui E tentar dar dois socos nele Você dá um passo pra frente aí na sala e Desce O soco Você acerta, eu acho Deixa eu ver ele ficar aqui Você iria errar Mas ele tá mais devagar do que o normal Então você acertou Ok Aô, boi E você chega aí E dá dois socos Na barriga do monstro Dá uma inchada pra trás Assim Foi bastante dano Boa Cara, ele vai atacar vocês Ele vai atacar com a boca Dá uma mordida E ele vai atacar com as garras Você é uma bocanhada no roguer E uma agarrada no roguer E duas agarradas no eloard Basicamente Então ele vai te morder O roguer Pega assim na Na sua barriga Causa 32 dano Ai Nossa Aí ele vai com uma garra Na sua direção Quanto se você é mesmo? Porra 22 Beleza Você abaixa Se grana na barriga assim Que doeu Você abaixa da garrada dele E vão duas garradas No meu eloard Eu tento bater com a rapper Na pata dele Tipo, na boca Tipo, vou tentar dar parry Nos dois Duas garradas Nas duas Manda bala Primeiro 23 E a segunda 21 Os dados estão horríveis Beleza Olha, a primeira Você não conseguiu parar Você foi tentar parar A agarrada dele Mas ele foi mais rápido Do que você Batendo a sua récara Jogou ela longe Assim, tipo Da sua mão Você acertou E causei 13 de dano Com a garrada 13? 13 A outra Você parou Na seguida É, repost Eu já viro E boto ele no chão Eu já dou aquela girada E já vou virando Com a rapper Em cima dele Agora ele caiu Beleza Então Ele vai com a garrada Você tenta parar Com a rapper Ele não consegue E vai com a outra A garrada Você já para Com a sua rapper Você já vira no chão E dá uma tipo de rasteira Com a sua rapper Ele tira um pé dele Do chão E ele tomba Do chão Ele tá twitted Então você tem um bicho De três patas no chão Tordek Tordek Você conhece Esse tipo de bicho Cara Conhece muito bem Ele é uma praga No Reino dos Anões E com toda boa praga Tem que ser exterminada Ele é conhecido Por comer pedras preciosas Essa criatura Então ele vai No Reino dos Anões E começa a comer As pedras preciosas Da galera Eu vou ajustar Com a Swift Action Eu vou entrar Em modo defensivo E Vou dar um Full ataque Com o Stone Strike Beleza E você acerta E você causa 8 de dano Dá um belo dano nele Como que é, Kai? Eu ignoro o RD Com o Stone Strike E tem mais dois Em cada um Ah, foi um dos ataques O segundo que você errou Quase da CA Deixa eu ver É que tem mais dois E acerta aí No caso Ele tá no chão Ele tá no chão Ah, é verdade Então você surtou Ele tá no chão? Tá no chão Agora que ele caiu Tá, ele caiu O Lorde derrubou ele no chão Então, cara Ele tá no chão Meio desequilibrado Assim, sabe Com a pele no ar Você vai assim Na barriga dele Duas mateladas É, shield Detonando o bicho Ah, matelada e um shield Verdade Uma matelada E uma escudada Rodou o turno, Peppa Eu vou dar um passo pra cá E vou dizer pro Tordek Tordek Ou pro Tordek não Pro Hogar Hogar, termina com esse bicho Ou corre pra Dora Hogar, você está invisível É, cara Eu vou bater antes de sair É, Lorde Não, cara Você não ficou no lugar legal Eu Só ataco ele, cara Ele já tá no chão mesmo Tipo, eu já Viro a rápia Espetando bem no meio Da boca dele Não Ele tá no chão Eu não sei Mas você errou ainda Mesmo que ele está no chão Ele dá uma roladinha pro lado Assim, esquiva da sua hacker Amber Bom, primeira coisa Toma um D6 aí Barra Só dar um vasinho pra cima Tomar mais 4 Em cada uma das coisas Beleza Se algum dessas Desses coisas Chegar a 1 Ele tá paralisado Eu acho que ainda falta bastante Pra isso Não, não sei Deixa eu ver aqui Destrasa tá quase Restrasa falta bastante Mas ele tá com menos 7 Em atributos Ele tá bem zoadinho Deve ter caído bastante Você aí o dono dele Eu acerto no caso Sim, com certeza Agora eu dou um evil eye nele Beleza Se é pra dar debuff Nós vamos dar debuff Você olha feio pra ele Em um dos 3 olhos dele O único ele que tá aberto Vocês estão fechados Já por causa do que tá apanhando Ele fica olhando pra você Sentindo muito mal Pela sensação É ruível Eu vou tirar Ataque dele Tem uma Amber Eu vou em volta dele Assim Ele fala Você está ferrado Você está ferrado Ele tá lá Triste Hogar Cara, o cara tá murchando Sendo a estreia Você está murchando Ah, eu vou descer As duas mãos nele Hogar, esmaga Não é que ele tá Não é que ele tá murchando Você vê o meu chicote Enrolando assim E prendendo ele Cada vez mais Assim Parece que o chicote Beleza E você chega A dar dois socos Ferrados na cara dele Dá um soco Num olho dele Fica roxo O olho dele Dá um soco No outro olho Fica roxo Também o olho dele E ele simplesmente Para de se mexer Ah, achei que ia ser Mais difícil, gente Vem aqui no meu lugar Tomar um ataque Eu tomei Aí eu faço 32 de dano É, 32 de dano É a harmonia Eu dou uma jogadinha No cabelo pra trás E falo assim É, como é que é? Eu esqueci a frase Que eu ia falar agora Eu sou de zoeira Ah, nem precisei vomitar nele, cara Leandro, não sou de homem De que vive o combate Ah, alguém sabe se ele volta? Até onde eu sei, não Ah, não? Ele volta pro inferno Da onde ele veio Mentira, ele veio do plano da terra Não, ele não volta Não Então, tchau e benção Não era embaixo dos amarelos Que tinha tipo uns stash Sim, tinha tesouro escondido Debaixo dos amarelos Então, vamos pegar Beleza, eu falei O que tinha já antes pra vocês? Eu não falei Tinha falado já Não Não, a gente estava com medo De desativar eles E chamar o B A gente não tinha acabado O dungeon ainda Então, agora que vocês tem tempo Vocês basicamente tiram todas as pecinhas amarelas E vem gemas, dinheiro E outras coisas escondidas Debaixo dos amarelos Aqui está lá É a sala C14 Deixa eu ver o que tem aqui debaixo C14 Tem isso aí 120 GP Em cinetas, joias e braceletes Não, espera aí Isso é nos corpos Ah, isso é nos corpos Ah, exatamente Isso deve ter pego já Tem uns 3 corpos aí A gente não pegou isso não, acho Não Não Então pode pegar Fora isso, dentro dos amarelos Tem 350 GPs em moedas Gemas, joias E arco escondidas 350 3.500 3.400 Desculpa Vou escrever aqui 3.400 GP em Coisas Basicamente cache dos ladinos Que eles guardavam aí pra eles Ok Beleza Vocês fazem a limpa na dungeon A Dora vem até você, Roger Ela tenta se concentrar Consular magia Assim, ela toca em você E a magia não sai Olha pras mãos dela Assim, meio Estranhando Hum Desde que Eu não tenha esse local Que os meus amigos Magiares foram embora Tá sendo mais difícil Desar magia Vou tentar de novo Ela toca em você Se concentra novamente E dessa vez sai Você tá bem, Dora? Te curou o 20 Eu não sei, Eloard Por alguma razão Meus amigos Imaginados me deixaram Quando entramos nessa dungeon Eu não sei porquê Bom, vamos sair então Deixa ele te curar também Mais uma vez Juntem aqui Ela dá um channel energy Vocês curam aí 12 Que ele tinha machucado Acho que ele dá um blocoralhão Nesses dois aí Adorei essa magia, cara Essa magia muito bem usada Esse limpe leste Faz um estrago Filha da puta, velho Vamos embora então, certo? Vamos, vamos sair daqui Beleza, então vocês saem da dungeon E vocês estão aqui novamente na cidade Vocês estão teoricamente aqui Na Lukebonis Essa dungeon de ladinos aqui Pra onde vocês vão? Bom, vamos voltar pra Pra taverna em incidentes Pra pelo menos avisar o pessoal Que tá tudo bem Que a gente limpou o local E avisar pra eles quais são os nossos planos também Acho que o Octavius tá lá Então a gente pode passar algum report pra ele Eu acho que eles estão Estão na outra taverna, na verdade Eles voltaram pra outra Estão na outra taverna Estão na outra taverna Estão na minha da Lária Ah, então vamos pra lá Beleza, vocês vão pelos esgotos É, não é muito legal A gente sair em banda aqui A gente pegou um mapa Não pegou um dos caminhos seguros dos esgotos? Vocês pegaram uns mapas Vocês vão decifrar eles ainda Vocês tem que decifrar esses caminhos primeiro Ah, tá Vocês pegaram um mapa Com vários caminhos seguros Entre os esgotos Entre os telhados das casas e tal Demora um pouquinho Então o Peppa Ou o próprio A própria Enver Qualquer pessoa que Pede um tempo pra ler Conseguem entender como eles funcionam Mas sim Vai ajudar bastante Beleza Vamos pelos esgotos então Então vocês começam a andar pelos esgotos E tipo É um caminho que vocês já fizeram várias e várias vezes É um caminho que vocês conhecem bem Já sobre o caminho entre a Pokebonis E a Casa de Café da Lária Porém Vocês encontram um pouquinho Um problema no meio do caminho Dessa vez Ah, véi Tchuchove Cadê? Tem que ter uma pedra no meio do caminho Acho que eu escondi o esgoto Peraí Um segundo É, eu escondi o esgoto Mesma posição de sempre Tipo Eu e o Torda aqui na frente A Dora A Ember no meio E o Peppa E o Rogar da trás Fazendo a nossa retaguarda Beleza Quem tá carregando a luz de vocês? Eu Eu tô carregando Numa coisa Acho que deve ter uma luz no Escudo do Torda aqui Beleza Então o Torda aqui tem que ser uma coxa Porque não tem como ter luz E o Darkwing Gente, o esgoto mudou Então Ok Temos o tom do esgoto agora Então O Torda Tá tudo preto pra mim Eu não coloquei você ainda Calma Ah, tá Podia? Cara, a gente rola Perception pra ver o Shadow Mastiff ali embaixo Vocês já viram ele? Já Já Tá apontando Ah, sacanagem Beleza Vocês não viram ele ainda Então Tipo Basicamente O que tá acontecendo? Tinha uma Uma ponte De metal Aí Meio precária Que precisava pra atravessar Essa parte do esgoto Porém Aparentemente Ela caiu Dessa vez Não fui eu É, não vai ser fácil Pular dessa vez É Tem um outro caminho Tipo A gente não vai conseguir Atravessar isso Eu acho Esse é o único caminho Fácil que vocês conhecem Pra chegar até o local A gente não vai precisar 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 Esse é o caminho fácil Deixa eu dar uma olhada Vou me aproximar Vou dar um passinho Pra frente Assim Tipo assim Parece fundo Essa merda aqui Olha É Bastante fundo Assim Viu Assim Esse quadrado Aí de água Tem pelo menos Um 10 metros De profundidade Até começar a água Toda água Segue bem direito Ó Kai Aqui por cima É aquele chãozinho O lado aqui pra cá O lado aqui pra cá Sim É uma DC-20 Né É Ó Kai Aqui do lado É aquele chãozinho Kai Isso vai ter que rolar Um stealth melhor Pros cachorros Cara Enquanto vocês estão Aí Põe na frente Vocês veem Surgindo das sombras Algumas criaturas No esgoto Tem a luz bruxoleante Aí Das tochas Vocês veem Algumas criaturas Surgindo das sombras Sabe Smetalizando das sombras Vocês veem Isso aqui Pessoal Temos companhia Três cachorros Feitos de sombras Nossa senhora Que bonitinho Toda disso Dá pra domesticar Dá pra domesticar Não Cara Eles latem De uma maneira Terrorizante Pra vocês Aí Beleza Será que aquele ranger Domestifica esse bicho aí É Esse bicho é maligno Cara Esse bicho inteligente Essa planar Ah Que que tem Beleza Todo mundo aí pra mim Rola um Will Um Will Já começou né Ah então Só pra ter um pouco Todo mundo tem pouco Todo mundo tem pouco isso Pera Aqui a minha ficha Demorou um pouquinho Pra abrir Ah eu quero um bicho Eu gosto de cachorro Ah não É o Will Que tu rolando Iniciativa Ô cara Se a gente rolar Iniciativa Guarda essa minha Guarda não Tirei 14 Não Mentira É não É que eu olhei um 25 Ali mas não é o meu Beleza Rola Rola o Will Peraí Peraí Eu tô com Eu tô sickened Aqui Não sei porquê Pode estar na casa Não deve estar mais Verdade né Nem vi se eu tirei Os Sete condições Peraí Que tá 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 bagunçado Meu trem aqui Dá um recalco Recalque na Bem Enquanto vocês estão aí Rolando o Will Elunia Oi A sua personagem Ela A gente fala mais Sobre ela Mas ela basicamente Estava escondida Em algum local Dos esgotos Onde seria Basicamente A célula de 10 Na cidade Onde os Célula de 10 Se encontram Pelo menos Onde você sabia Que eles se encontravam Então você foi Até esse esgoto E você não encontrou nada O lugar pra ser Abandonado Eles escondiram As pressas de lá Tipo Você não sabia bem O que fazer Em relação a tudo isso Aí você consultou O Herald deck O deck de cartas Varizianos E disse pra você Que você devia ficar aí E esperar Ouvir o vídeo de combate Antes de entrar Antes de sair daí E você tava aí Alguns dias já Sabe? Mais duas semanas Talvez Eu tô sentada Chateada Abraçando os joelhos Cozinhando no chão A sujeira Desolada Serimentando com magia E tal De repente Você ouviu Esse batido De cachorro Parte de você também Bom Eu pego As minhas armas E vou andando Junto da minha tocha Em direção Aonde parece Que o barulho De onde De onde parece Que é Aqui ó Deixa eu colocar aqui Au Au Beleza Pode rolar a iniciativa também Todo mundo pode rolar a iniciativa Quem rolou O Will Deixa eu ver Quanto foram os outros De vocês Só foi a iniciativa Não Pode rolar a iniciativa Todo mundo aí Beleza Todo mundo aqui Não rolou Falta alguém Falta o Roger Não Eu tirei um Beleza Quem rolou Quinze ou menos Na No Will Eu tirei quinze Beleza Rogar Você está Em pânico Por causa do latido Do cachorro Por Pânico Um turno Ah Tchau galera Se você é feito de medo Não esquece meu bônus Aí Ah Verdade Então Vamos lá Quanto que é esse Um pânico Se não me engano É mais três Ou mais dois Você não está em pânico Eluard Você está em pânico Por um turno Você rolou Quanto? O Peppa Rolou vinte e três Beleza Se não está em pânico Quanto você rolou Ember? Quinze Um Will Também Não está Enter Quanto você rolou Ou você não rolou Quinze Ela rolou Quinze Bem Com o bônus Do paladino Você também não tem problema Você está Ok A única pessoa Que ficou Tipo Os caras que chegaram Deu esse latido Assim Fugido Esse Grito de horror Rosnada Violenta Cara O Eluard Tô branco Assim Da cabeça Seus pés Tipo Tá desesperado Com os cachorros E Começa o combate Primeiro É justamente Um cachorro Então Tomara que não seja Mais perto De mim Não é Beleza Esse cachorro aqui Ele pula aqui no ar Ele transporta Ele pula Pula no ar Parece que ele entra Na sombra Sabe Surge aqui Atrás Da sombra Do Peppa E o Weaver Mas só faz Dentro dele Liga a sombra Para fazer isso Peppa Sua vez Além dos cachorros Peppa Você notou Que do outro lado Da ponte Tem essa seguinte Figura Na sua frente Chegou Aparentemente Junto com os cachorros Você não sabe Se é um aliado Se é um inimigo Você vê Essa figura aqui Tipo É uma Como que é Sua personagem Mariana Pode descreve-la É uma moça Relativamente pequena Ela está encapuzada Vocês veem Assim como na imagem Que os olhos dela Estão cobertos Por um pedaço de pano E Ela parece O cabelo dela é branco E ela parece Que Está armadurada Por debaixo das roupas Ela está carregando Um shield E uma light mace Parece um pouco perdida Bate nela Parece perigosa Bate nos cachorros Depois bate nela Isso com certeza Os cachorros Estão aqui já Ok Bom O Peppa vai inicialmente Andar para o lado Se eu der mais um passo De ajuste O cachorro pode me atacar Sim Se eu der mais de um passo Sim Então o Peppa vai andar Para o lado E Eu não quero Não quero roubar o cachorro Porque ele teleporta Então Eu vou Está vendo que o cachorro Lá de cima Sei Sei Aham Deixa eu ver Se eu consigo fazer isso Primeiro Então Cinco Trinta Vinte Ok Eu vou colocar bem aqui Um Como é que chama Stinking Cloud Opa Aqui em cima É Não vai pegar a Mariana não? Aqui Não Não Velho Mas se essa porra Desse bicho Teleporta Velho Não vai poder Teleportar Porque ele vai Estar ocupado Vumitando Se o teleporte dele For parte de uma V-action Ele consegue Mas não consegue Atacar Aí deixa ele Teleportar Pra cá Deixa eu pegar Feijoado Qual é a área De esse negócio Né? Vinte 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 Isso 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 Aí Beleza Então O Peppa Começa a conjurar Paladas Arcanas Ali E Enquanto ele vai Conjurando Vai mexendo As mãos Assim E vai Do esgoto Vai sumindo Uma névoa Fétida Que cobre Tudo Aí Uma Uma nuvem E o cachorro Tem que rolar O que? Se eu não me engano É Fortitude Fortitude Deixa eu confirmar Aqui pra você Mas eu Acho que é exatamente Isso E o cachorro Como? Vinte Vinte E o cachorro Começa a vomitar Uuuuuh Eluard Esse turno Você está Panicat É um turno Sócita Tem que correr Para a fonte Da fonte Da ameaça Panicat Panicat Tem que correr Tem que correr Da fonte Da ameaça Qual que foi a fonte Da ameaça Tipo Qualquer um deles Ou algum específico Foi esse daqui Esse que Desaportou agora Na verdade Esse cara aqui Esse que Começou Eu não sou estúpido Ainda Não vou pular Numa embaixo Não Não Você está com pânico Eu vou vir para cá Cachorro 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 E eu me abaixo Atrás do toric É É isso que eu ia falar Se você não consegue correr Você se acovarda E entra em full defense Ah então Eu estou ali abaixado Atrás do toric Pessoal do cachorro 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 Cuidado Cachorro Nossa Pula Aqui Dá uma latida Teleporta para cá O cara enfrenta Um bicho De três braços Três olhos E tem medo É um cachorro É então Cara Mas é um latido Tipo Sobrenatural Que dá muito medo Em você Você ficou assim Arrepiado Arrepiado Da cor inteira Sabe Tudo pelo Em cima Você quase Está correndo também Eu só Estava correndo Estava para o lado O toro Da que está aqui O toro Da que me dar Força Para lutar Com os cachorros Você não saiu É isso Mais ou menos O TURNEC Está aqui Confira no TURNEC TURNEC Só dá um empurrãozinho O cachorro Está no ponto É então Eu pensei Exatamente nisso Mas ele teleporta Mas ele vai Teleportar vomitando Ah não vi O que eu estava mutado Desculpa O que eu vou fazer Com essa porra Desculpa O que eu vou fazer com essa porra desse bicho Ele não me atacou não Ainda não Ahn Eu acho que eu vou dar auto limplash nele Beleza Você tem outro preparado? É isso que eu vou olhar agora Se eu tiver eu vou Mentira Eu tenho um só Só cuidado com o ataque de oportunidade Do cachorro do lado É isso mesmo Que eu ia dar Velho Está na minha frente Aqui Puta O que eu vou fazer Com essa porra desse bicho Velho Hum O teu Eu não sou front line Porra Ele está com armadura? Não né Cachorro É sombra Você não tem armadura Deu Caio O que eu vou fazer Que eu estou copulando a água Eu vou Eu vou rezar Né meu amigo Vamos fazer o seguinte Vamos mudar um Involve Uai Nele Você vai tirar o que? Vou dar um Ataque Provavelmente Eu quero que ele não me acerte Então você vai começar a olhar feio pro cachorro Pro basicamente Sabe Acaba de olhar feio Assim Cachorro feio Cachorro feio Uma menina Ele está comendo uns Dois em ataque Por muitos turnos Que ele não passa no save Aí eu dou um queco Aí eu dou um queco Eu não tenho nada melhor pra fazer Mentira É pra entrar Pra entrar em aquelas posições de defesa É mais standard de action É mais standard? Uhum Eu acho que esse pá vale mais a pena Viu? Não Eu vou ficar Vai ficar assim mesmo Cai Eu dou um queco Então você olhou feio pro cachorro e riu dele Basicamente Só vê store deck Ajuda eu Vamos lá Tem passinho né E... Você não consegue empurrar esse bicho? Joga ele na cloud É mano É então é exatamente isso que eu vou fazer Toda que onde você está indo Não vai embora não Cara, eu cheguei mais perto E ele está perguntando onde eu estou indo Eu estou com medo Eu estou andando Alto ou baixo Store deck Nossa Baixo? Beleza Você vai correr assim Pra ir pro hopper Com o pato do seu escudo Ava um impacto nele Cara Quando você vai tentar bater no cachorro Com o seu escudo Ele vira fumaça O chocura atravessa ele E volta pra você Eita Ele virou sombra Basicamente Você está com a sombra Elunia Tipo Você está vendo Do outro lado Eu acho que não vai ver mais nada Tem uma nuvem Na sua frente Mas Antes da nuvem Você viu um grupo Estranho Composto por Um garoto De cabelo Laranjado Um anão Um homem Encapuzado Um homem Negre Encapuzado Uma mulher Encapuzada Com cabelo Meio vermelho E um cara de cantão Verde Que pode dar muito medo Eu Eu não estou vendo O que está acontecendo Mas eu estou muito satisfeita Que são as primeiras pessoas Que eu encontro Assim Depois de um tempão Sozinha aqui Eu estava muito chateada Então eu falo assim Eu boto a mão assim Em torno da boca E falo Olá Vocês estão por aí ainda? Meu nome é Elunia Muito prazer em conhecer Eu acho que eu não estou Eu acho que eu não estou Nada confortável Com essa situação Todo mundo olha pra lá Até os cachorros Olha pra lá A casa De preocupação Antes de Antes de passar o meu turno Eu falo Eu vi que vocês fizeram Uma nuvem fedida Aqui no meio É uma ótima tática Pacente Eu cutuco o verbo assim Isso eu considero Ela como aliada Ou como inimiga Eu estou em dúvida É sério Eu estou em dúvida Espera ver se ela Se ela ataca Eu gostaria que vocês Se sentissem muito abençoados Mas está meio longe Então fica a intenção É o que vale Eu acho que você vai jogar Uma baita distância Deixa eu ver Não 50 50 feet Vai pegar sua ember Deixa eu ver aqui É Triste A ember é o cachorro Tem um range De 50 feet Ah não Não esquece É a partir de você Tem razão Tem razão Então É o meu redor Se eu andar pra frente Eu não conseguir pegar mais gente Talvez Eu não estava vendo nada Mas eu não conseguiria Com certeza Beleza Hogar Sua vez Bom Se eu sair daqui Esse cachorro Vai me dar Tá com oportunidade Então vamos virar nele Dois socos no cachorro Então você vai lá Socar os cachorros Alto ou baixo Hogar Alto Pelo jeito de estabilizar No cachorro 50% de chance Cara Você dá um soco No cachorro Você sai na cara dele Sabe Tava mirando Assim Sua mão Na fucinha Do cachorro Quando você bate A fucinha Vai até na sombra Fucinha Enche nada de cachorro O outro soco Pula pro lado Vez de um cachorro Vem É o cachorro Que estava mitando Ele sai aqui Dando um Vomito Ele fica mitando Por quanto turno ainda Pepa? Um D4? Um D4 Tem um cachorro Vez do primeiro cachorro O primeiro cachorro Vai pra cima de você Pepa Vem até aqui Tenta te morder Ele vai te morder E te dar uma rabada Rabada? Pois é Quanto é só você há Pepa? Ele provavelmente Vai conseguir Se eu não me engano É 16 Beleza Ele te morde Morde a sua perna Olha aqui De dano Um pedaço Da sua perna Mas a rabada Ele vai bater em você A sua modura mágica Para ela Rabo Não te atinge Sua vez Sua vez Sua vez Sua vez Hum Eu quero fazer O que eu tenho que fazer Para conhecer Esses cachorros Você pode apresentar Para ele Perguntei Como eles são O nome da O nome da O nome da Ok Ahn Já está Não enrolei bem Caramba De novo Cara Você está achando Que isso aí É um pastor alemão Que morreu e voltou Dos mortos Como sombra Você nunca viu isso antes Que ótimo Eu queria saber Simplesmente Se eu desse um Glitter Dust Aqui eles morriam Porque eles eram sombra E não ia ter sombra Mas Bom Então Vamos dizer o que dá Para fazer Olha Geralmente Bicho de sombra Isso eu estou Não sei Mas geralmente Bicho de sombra Precisa de magia forte Tipo Daylight Mas eu não sei Disso Eu não sei Se eu vou fazer Isso Eu vou Conjurar Então uma Xgia Defensivamente Um Vênish Então Só Conjurar Só fazer O teste De concentração Você começou A se concentrar Assim Mas as contas Fechou o olho Cara Ia fechar o olho Quando você percebeu Que você estava Vulnerável Ele foi e te mordeu Nossa Já acertei Já causei 16 de dano Nossa perna Caralho Nossa Olha os cachorros Matando a gente E você perdeu a magia Ah não Você não perdeu Porque quando sai Você não perde Só Consegue fazer E agora Pra que lado Que eu vou Gente Fica nesse aí Tá vendo O cachorro Cancar a perna O pé Sabe Tá Tá bonito Meu Lord Sou eu Sou você Ok Você voltou assim já Já passou seu medo Você viu que eles estão Matando o Peppa Ali atrás Você voltou assim Corajoso novamente Tá Eu ouvi uma voz De uma garota Uma garota Aqui Cachorro Por que eu tô com medo De cachorro Peppa Cuidado E eu Já levanto Já dou um Pulo aqui pro lado E já bato na criatura Que tá batendo no peppa Por que não enfrento alguém De seu tamanho Cachorro do caramba Já vou Espeto um negócio nele 17 Tá horrível os dados E você consegue espetar o cachorro Puff No focinho dele Vem bater em mim Criatura Isso aí Causa Descentes de dor No total Que tem sua Preciso da mage E você Pah Espeta A sua Rapper Num fúcil E o bravo Que você Peppa Ember Que diabos São essas criaturas Cachorro Sei lá Quator alemão Não rodei Não rodei Não rodei Não rodei Não rodei Tá latindo É cachorro Beleza O cachorro Virou pra ember E resolveu morder A ember É O que morder A ember E dá uma rabada Tem menos Tem menos Do rival eye Quanto as suas A ember Sei lá Dei Dois Dezesseis É Dois Ou dezesseis Mula Dezesseis Beleza Veja A mordida Ele ia na sua cara Te morder Se fechou o olho E ia estar com medo Da mordida Mas a bagagem De ele parar na sua frente Na mágica Mas enquanto isso Ele ia dar uma rabada E você pro lado No seu braço Pah Cara dói pra caramba A rabada dele Sete de dano Eu já tava esperando A mordida A mordida A mordida Era vinte Eu caia Eu ia ficar com zero De vida Sua vez Ah bicho Filha da puta Vamo ver Que que eu vou fazer Com esse bicho Filha da puta Eu não sei Que eu faço Com ele Gente Eu não tenho Eu dou A mordida A mordida Ele ia ser de rabada Ô Caio Com o ciúme A gente acumula Não Bom primeiro Eu vou rolar Um knowledge Preza Flames Nossa Tô com mazia Filha da puta Aparentemente Tava faltando As aulas Sob planos Você foi em todas Você não foi em nenhuma Isso aí É um Shadow Mastiff É um cachorro Do plano das sombras E a habilidade Mais legal dele Diferente de tudo Tem duas Na verdade Uma é Se latida Que ele dá Pessoas apavoradas Elas saem correndo Morrendo de medo dele E a outra É se mesclar Com as sombras Você não consegue Saber onde começa O cachorro Onde começam as sombras E sim Em Daylight A habilidade Para de funcionar Estime todas as sombras E ele perde Essa habilidade De Escondendo as sombras Daylight Ou o cachorro do sol Ele pode fazer Uma vez por dia Só Ok Ok Bom Então eu já falo Com o Peppa Daylight Pra gente conseguir Acertar eles melhor E Dispels Então Eu acho que eu vou usar Um negócio que eu tenho Aqui Que eu acho que vai Foder todo mundo Mas Não sei Como é que chama Aquilo Aquela magia De azimar Eu tenho Eu tenho Pirotecnics Ok Se eu usar o smoke cloud É 20 feet E aí Toma menos 4 De força E destreza Ou Eu jogo Um firework Todo mundo A 120 feet Fica blinded Eu acho que Esse pau O smoke cloud Melhor Deixa eu ver se eu consigo Uma área aqui Pra Pra pegar Só os cachorros Eu puxo Meus poderes De anjo E Tchau Patocha Da Elunia Porque eu preciso Ter uma fonte De fogo Você não tá Vendo a taxa dela Ah não? Não Tem uma nuvem Ainda na frente Tá Tem uma tocha Nossa aqui Não tem? Na verdade Eu acho que o tord É que tá pegando fogo Torque não O tord É que tá Com isso que é iluminado Caralho Tô pegando fogo Eu não tô sabendo Isso aqui é Resilience De seu cara Acho que não tem Nenhuma fonte de fogo Aí no momento One fire source Eu não consigo Ver a porra Do negócio Mesmo Nem por aqui Tem uma nuvem De ferida Nessa frente Você vai me encherar Eu acho Pô, mas é meu cu Hein Pode Pegar no fogo Eu não saí Daí Não é Tá com o cu Pegando fogo Ainda não Mas você tem que ver A fonte Pra ela poder funcionar Ou ela Você simplesmente Pega Fogo da área Sinceramente Não falo Ele fala One fire source Pode 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 Apagar A fire source Se tiver Porque se você Não precisa ver Eu acho Tem que Conseguir fazer A magia Sabe Se não Conseguir fazer A magia Eu Por lógica Eu entenderia Que sim Por mais Que ele seja Que ele não Fala É que ia ser Muito engraçado A minha tocha Apagando Na verdade Eu ia apagar Ela e fazer Uma fumaça Ah Então é isso aí Eu vou Eu vou Dar um Aggressive Thundercloud Nele Só com Virar na defensiva Não sei Se eu dou Uma ação De retirada Que pode ser Mas aí Aqui Eu ignoro Esse quadrado Só um quadrado Você ainda Tomaria essa oportunidade Então a primeira coisa Eu dou um passinho Pra cá Hoje eu vou Na defensiva Deu bem Ali Deu 31 Beleza Então É Então Você tem um check Então você Conjura uma nuvem Soltando rainhos Em cima dele E 3d6 Ah é Qual que é o DC Do save Tá ali Não tá 18 Tá ali Deceito Dezoito Não tô com 10 de dano Cara Se surge uma nuvem Aqui A nuvem Joga um raio Nele E Uuuuuh Beleza Vamo lá Próxima G É Thurdeck Tem um cachorro Com uma nuvem Em cima de você Você não tá vendo Bem direto Da nuvem Provavelmente Mas não dá Você não tava Vendo Ele Já não tava Vendo Tava na mesma Tá na mesma É que é só 20 Da nuvem Então Um dele É maior Eu não tô vendo No cachorro Então Você tá vendo Mais ou menos Tá vendo Um pedacinho O focinho O rabo Ele tá meio Oculto Pela nuvem Mas tá vendo Sim Vou tentar Bater ali Mesmo No cachorro Hummm Cê acerta ele Alto abaixo Baixo É Põe a um só Beleza Cara Você vai bater No fucinho No cachorro Mas não Vai dar Na sombra Desaparece Hum Que desgraça Elunha Você ouviu Pessoa falando Magia A gente gritando De dor de cachorro Do outro lado Tá Porque não Pega pra capar Bonito Do outro lado Olá Eu Eu espero Que amanhã Do dia de hoje Tenha encontrado Vocês em boa saúde É Eu não Eu não consigo Ver o que tá Acontecendo Aí do lado Mas Gambater Parece que vocês São grandes guerreiros Esse cara Gritando Quase morrendo Não sei São grandes guerreiros Você viu um cara Começando com uma magia Ah Ai Ai Que morro De cachorrinho Mano Eu gostaria Muito De ajudar Mas a nuvem Fedida Tá no meio E eu quero Dizer que O mago O clérigo O caster Que fez Essa nuvem É muito poderoso E parabéns Eu não confio Eu não confio em pessoas Mariana Muito Muito Não mesmo Cara você não viu Que ele já fez Com o grupo inteiro É o meu drawback Ele é paranoico Sim Eu não Eu acho que ele é paranoico Huggers Toda vez Tá bom Eu vou ajustar Pra cá Adoro essa correndo Os cachorros Viu gente Ela não Não sei se você correndo Ela não tá aqui não Viu Ela se escondeu lá Atrás Ela parece segura Você não sabe Se você não tá vendo Eu vou ajustar pra cá Pô pé pra ter Pra ajustar E bater no cachorro De novo Você tentou socar Os cachorros aí Mas você errou O cachorro começa Pra você Esquivou dos seus socos Vez do cachorro Que tá lá vomitando Ele para de vomitar Saiu a última babinha Da boca dele Mas ele ainda não age Só passa no turno Ele tá pronto pro combate Vez do primeiro cachorro Cara Ele vai morder você Ele vai dar uma rabada No Peppa Sorry Ô Kai Só uma pergunta Sobre minha Pela minha segurança É da última vez Mesmo falhando Na coisa defensiva Ele ganha um ataque De oportunidade Eu acho que eu fiz errado Realmente Eu acho que eu fiz errado Eu vou falar só mesmo Não terá mais isso Não se preocupe O cachorro te mordeu Ele vai dar uma rabada No Peppa Tenta dar Perry E isso é Deu uma pancada Na boca do cachorro E parou A curva dele Reboche Eu ataco ele Dessa vez Isso tá horrível Alto ou baixo Alto Não Você responde Mas ele errou E a rabada Acerta o Peppa Causa Oito de dano O Peppa morreu Peppa is down Da rabada no Peppa Caiu Sabe Uma rabada na cara Ele caiu Dora Precisamos de você Quando o Peppa caiu A nuvem desapareceu A nuvem desapareceu Eu tô vendo eles Tá vendo eles E tá vendo o mago Que cruzou a nuvem no chão Olá Eu vejo vocês Ei garota misteriosa Meu nome é Ellard Prazer Qual o seu nome Meu nome é Lunia Eu imagino que o mago Que fez essa magia É aquele que tá caindo Com o cachorro Não É ele mesmo Você consegue ajudar Ah eu vou tentar Ok Vocês querem um chá Um café Umas bolachas Pra continuar conversando Eu trouxe Eu passei Isso por muito tempo Uma cadeira Uma mesa Pra aceitar Eu adoraria Ok Ficamos esperando E eu ataco A criatura que tá na minha frente Batendo no Peppa Bate em mim Criatura Eu Dou uma pancada Nela Alta abaixo Alta Isso é Pá Dá uma pancada Nela Bonita Na fissil Gente O Peppa Não deu pra castar Daylight Peppa caiu Não Peppa caiu Gente Pega o scroll Daylight dele Eu não sei Que que é Talvez esse cachorro Aqui Ele vira pra Inga Ele vira pra Inga E tenta te morder Penta não Beleza A mordida Para na sua produção mágica Ele consegue avançar Mas a rabada A cara Pega de lado Assim E pega muito forte Pegou na sua costela O rabo Batendo tipo um chicote Foi 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 11 de dano Foi um crítico O rabo Cara Crítico com o rabo Esse aí Tá com o cú Pegando fogo Sua vez Lembra Então Esse porra Ainda tá aqui Primeiro rola Reflexos Aí É verdade Porra Hogger Você foi pro pior Lugar possível Por que Porque eu ia castar Porra da nuvem Aí Joga no quadrado Debaixo Ele não passou Pode dar o dano Oh Peppa Até que você é inteligente Cara Atributo principal Não é não Bom Minha vez De castar nuvem Então É Eu Dou um passinho Pra cá Aí Eu pego E Dou dano Nele 16 de dano Esse foi um bom dano Esse foi um bom dano E o cachorro Tá lá Tomando Choque Da nuvem Aí Eu olho Assim Moça Vou pegar Sua tocha Emprestada Apago A tocha Dela E Falta Aparecer Uma fumaça Eu olho Pra tocha Olha Olha Impressionante Então Ela começa A congenar As palavras Arcanas De repente A sua tocha Vai se apagar Assim Mas quando você joga água no fogo Vai sair muita fumaça Mas quando você sai muita fumaça Da sua tocha Vai indo numa onda E a bruxa Ela tá mexendo as mãos no ar Assim Juntando E se vai mandar uma nuvem de fumaça E ela joga no meu cachorro Puff Na verdade É 20 feet Radius Você vai pegar só um cachorro Eu acho Com isso Sim Sim Mas tá ali Toda visão Inclusive Dark Vision É inefetiva Tanto Dentro Como através Da nuvem A Elune deve estar se perguntando O que as pessoas tem com nuvens Cara E todo mundo dentro da nuvem Toma menos 4 em força E destreza E rola fortitude É isso Imagina até agora As 3 foram nuvens Beleza Beleza Tem que rola fortitude agora Pra não ver se eu Toma feita Não da nuvem De De Vamos lá Fortitude Né Isso Deve ser quanto que era Deve ser de 18, 19 Nível 2 Qual é que é de nível 2 mesmo? Eu passei Eu passei Ah Cagar cai De ficar Cagado no estado Tordex Uma vez Mas enquanto ele estiver na nuvem Ele tem que ficar rodando Ou tipo Passou Cabo Acho que provavelmente no turno dele Se ele passar Ele tem que rolar de novo Se ele não sair de lá No seu turno Ele tem que rolar de novo Provavelmente Bom Vamos atacar o cachorro De novo Ó Dá o meu último stone strike Então você vê Do outro lado Elunia O anão Tipo Ah Ele tem um escudo E um martelo na mão De repente ele escola sobre a pedra Sabe E ele bate Não tá aqui não Caio A nuvem tá aqui No que tá me batendo Ah Nesse outro aqui É Você tá tampou Vezona Mariana de novo É isso Sim Caio Eu vou jogar No que tá me batendo Velho Ah Então pera Eu consigo Eu consigo enxergar ele Nessa nuvem Tem que um filme Igual que era antes Não 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 enxerga Tem que um filme Tem que um filme 50% É a mesma coisa Não muda muita coisa 50% 50% É uma vez só Não Caio É tipo Realmente você não enxerga Qual que é o nome da magia? Não enxerga É total consummate De novo Total consummate É 50% de você errar o ataque Basicamente isso Igual tá invisível Ah Se você souber a dele tá Porque tipo Ele fala assim All sight Tipo Qualquer visão É igual visibilidade Qual que é o nome da magia? Qual que é o nome da magia? Pyrotechnics Pyrotechnics Valeu Beleza Mas você errou tudo Pyrotechnics Pô Ricardo O pateno assim O cara tá se esquisando tudo Ai ai E volta Com os dados Do começo da campanha E volta Uma nuvem na sua frente A sua Tocha Viu nessa nuvem aí Basicamente Seria possível eu passar Por essa nuvem? Sim Sem muitos problemas A minha mãe sempre me ensinou A pedir permissão Antes de passar pela nuvem Dos outros Ela não tomou Treco não Só no outro gnomo Cuidado com o buraco Ah é Ah tá Você não tem mais luz Eu acho que você tá vendo Os falos do anão Lá do outro lado Tem um anão iluminado Do outro lado Basicamente Atrás de uma nuvem Você tem algo que você pode fazer Mariana Ahn Eu posso atravessar aqui Caio Aqui pelo cantinho Você pode tentar Só aqui Ou aqui no caso Não Seguir reto mesmo É que tem uma Água aí embaixo E não dá pra subir É isso Dá dá Tem que falar Só climb Só dá dá Eu vou dar casting light Então eu vou passar Pelo cantinho Beleza Então você tá Passando devagarzinho Pelo cantinho Se equilibrando na parede Coloca uma fonte de luz Aqui pra mim Por favor Vamos lá Então vocês veem Ela falando Palavras mágicas Do outro lado E também criando luz Beleza Pode andar no cantinho Dá pra passar por esse lado Aqui de cima Dá sim Dá sim 20 Você tá meio que agarrando Na parede basicamente Sabe Até onde eu consigo chegar Deixa eu ver Aqui é 20 Aham Você anda 30 É que você usou Um cachorro aí Você usou Uma astroção Pra usar magia Você conseguiu chegar Até aqui Eu acho Ah mas tem mastif Ali Eu vou pra um lado Debaixo Beleza Você acertou o primeiro soco Alto abaixo Tá rolando aqui O alto abaixo Tá devagar O rovinte mesmo Tá Só que o cuidado deles Caiu Bem Você acertou um soco Na cara do cachorro E tipo No focinho Tá sangrando sombra Ele tá muito machucado Ah Vejo um cachorro Esse que tá aqui Bem Agora que ele não tá mais Na nuvem Ele vai tentar chegar em vocês Então ele vem até aqui Pula pra cá E teleporta pra cá O cachorro Maldito É o bicho Filha da puta Vez Desse cachorro aqui Ele ataca você Eloard Morde e cauda Dá um pari na mordida Beleza Pode rolar Porque vai demorar Pra sair O meu voo E vou mentir Devagar Beleza Eu errei a caudada Já A gente adianto Mordida Você tem que dar seu pari Você tem que dar seu pari Eu dou ripoxe Beleza Você deu pari Sim Ah Ripoxe Beleza Você acertou Alto ou baixo Alto E você acertou E você causou Dezoito No cachorro E você deitou O cachorro Ele foi te morder Assim Enfiou a espada Ela batia Caiu pra trás Assim Meio sem ar E desapareceu As sombras E eu dou um passo De ajuste Aqui na frente Da Amy Eu me pão Peppa Fala a construção Pra mim Eloard Eu ataco Esse cachorro Que tá na minha frente Alto Beleza Peppa Você estabilizou Tá Você não tá mais sangrando Até a morte Ok Você acertou Fael Bate no cachorro Novamente Você causa Deve de dano Você chega aqui Pua Na cabeça dele Vez Desse cachorro Aqui Ele vai atacar Você O tour Deque Olha a fortitude Fortitude Do que exatamente Da cloud Ele não saiu da cloud É no seu turno Ele rola Tá bom Não filho Da cloud Preta Não é agora Não É no seu turno Você falou no seu turno As coisas Cara Eu te acertei Uma mordida Você não sabe como Você tava com o escudo Da frente Você viu ele Atravessar o seu escudo Com a boca E te morder Consegui 14 de dano Com você Quanto? 14 Se não Perguntando como Ele acertou Essa mordida Você não entendeu Ainda Sabe Como assim Eu pego surpresa Por ele 20 Não dá pra fazer Isso Às vezes Com as pessoas E ele anda Pra fora Da nuvem Pode Você ajuste pra cá Ember Então Aí aqui ele fala Quando sai da nuvem É um D4 rounds Se ele não passou Se ele falhar Ele passou Ele passou Tá tranquilo Juro que sou mãe do Belial Acabou de não seguir a gente O que? É Então Belial Você tá fazendo truquinha? Ok Eu posso dar dispel Nessa Nos pirotécnus? Pode Pode sim Ah Eu não sei se você pode Ter de boa De boa Sinceramente Eu não sei se dá pra Se tiver um Dzinho Na quantidade Se não Não dá Se tiver o que? Um Dzinho Na quantidade De dispel Não sei onde tem dispel Nessa por Sei lá Acho que não deve dar não Porque eu acho que é Física Então não dá Tem magia que você pode Ah Dispel Magic funciona Te garanto Mas se você tivesse A Tivesse um Dzinho Na frente de duração Você podia parar O que você fizesse Não é o caso Eu acho Bem acho que não Bom Primeira coisa que eu vou fazer Eu vou Vou dar um evil eye Nesse filho da puta Aqui E eu vou tirar Save dele Eu dou um passo de ajuste Pra cá E eu movo Deixa eu mover Minha nuvem Dá a minha nuvem Pra mim Beleza Vem pra cá Opa Essa não Tem duas nuvens Suas aí Essa aqui Fica aí Eu movo ela Pra cima do bicho Beleza Pode até Apagar ela Eventualmente não Porque se a Elune Ia passar nela Toma coisa E Eu dei evil eye Nele Ah Se ele não passou Foi boa Essa rolagem Quatro de dano Você passou Quatro de dano Nele Tá quase morrendo Ele tinha morrido Provavelmente E Se rolar o meu Will Você tirou o que Agora dele É Eu tinha tirado Resistência Pra ele Não passar Mas ele já não passou Então Então para Caio Não dei nele Não Dei nesse cara Aqui Você deu pra tirar Resistência dele Dá pra tirar Ataque Beleza Então Tira o ataque Dos dois Então você Tá olhando Para os dois Cachorros Basicamente Tordech Lá vamos Nós Novamente Vou entrar Aqui no No meio Pra fechar A linha E Hammer Cara Você errou A escudada Mas acertou Errou a martelada Mas acertou A escudada Alto ou baixo Baixo Ihhh Tá difícil Tá difícil Tá difícil Cachorros são Os inimigos naturais Os anões Aparentemente Ou escolhi Baixo Porque eu escolhi Três vezes baixo É Sua vez Anunia Você chega do outro lado Já eu acho Andando tudo Ah é Então eu vou andar Tudo Então só vai andando Se arrastando Aí na Por exemplo A nuvem E chega lá Do outro lado Dá pra chegar Aqui mais ou menos Dá pra chegar Aí E ela chega Até vocês Você vê lá O mago No chão Toda Com a barriga Aberta Das mordidas Você vê Essa bruxa Aí também Toda Mas Tô se ela Quebrada Uma rabada Fudido O pé Na cova E o outro Na sepultura Sua vez Ajusto aqui E Dois Socrânia Beleza Alto ou baixo Alto Os dois É Os dois Beleza O primeiro Você erra Mas o segundo Você pega Cheio No meio Do cachorro Ele late Assim O último latido Dele E desaparece Em fumaça Tipo A hora que eu tô Levantando A mão Assim De ter matado O cachorro Eu olho Pra mina Aí do meu lado Se é amigo Ou inimiga Eu? É Eu sou Bom Eu não sei A gente precisaria De um pouco Mais de intimidade Pra ser considerado amigo Mas eu realmente Gostaria que a gente Pudesse chegar Nesse passo Na nossa relação Roga Foca Eu vou considerar Isso como Talvez Entendi Você é difícil Tudo bem Beleza Não faço Nada suspeito Esse cachorro aqui Vendo que os dois Amigos morreram E ele tá Sendo olhando feio Pela bruxa Ele sai correndo Inovação de retirada E se esconde Nas sombras Atrás dele Dora Corrou pra lá Corrou pra lá A Dora Chega A Dora Chega assim Andando devagarzinho Gente Desculpa O que eu perdi? Tá vendo o Peppa? O Peppa A gente quase perdeu A gente quase perdeu A pessoa pequena Olá Meu nome é Dora Eu conheci uma Dora Uma vez Mas não foi aqui Muito prazer Muito prazer Qual é o seu nome Senhorita? Bom Enquanto as conversas Eu vou dar o hands No Peppa Vai lá Os caras vão morrer Na outra Bateu um papo Tomou um café Bom Eu poderia Ajudar vocês Se vocês me permitissem Fazer uma pequena oração E encostar respeitosamente No ombro do seu amigo caído Ah Por mim tudo bem Mas Você consegue enxergar? Eu tenho um pouco De problemas Mas tudo bem Eu tô acostumada Ah Todos temos Inflict serious wounds Não 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 Pronto Zuei o meu pé Pra virar do avesso Zueira Desculpa Ah Vou dar um Um Cure serious nele Beleza Cinco punidas Né Então é Três De oito Mais cinco Vai parar Vim o dedo Peppa Você cura Por favor É Daí rola Três Um Vamos lá Boa Com mais Os dez Do todo Beleza Você Você acorda Tem uma galera Colocando a mão em você Peppa O anão E aquela pessoa Estrela Você nunca viu Na sua vida Você se sente Assediado Você nunca se teve Estão cercado Peppa Acho que eu vou Ficar invisível Aquele cara Com problemas De confiança Nas pessoas De repente Ele acorda Tá aquela galera Em cima dele Tocando ele Né Velho Tipo A senhorita De cabelo vermelho Também aceitaria Alguma ajuda Eu estendo a mão Pro papo Ué Se tiver sobrando Eu tô dispel Nessa nuvem Que ela passou Aqui A Dara tá falando Assim Ah Ainda bem Eu não tenho que Ficar ninguém Ainda bem Agora ela tá lá Cansada no canto Latindo Eu tenho umas varinha Aqui Mas se você tiver De graça É melhor Curie Estes cirios Também Acho que eu não preciso De tudo isso Não Vamos ver Eu tô com Dezoito tomado Sei lá Deixa eu só achar Outra magia Então Curie moderate Então Pode ser Que azia Olha Dezenove É o número do dia Ah Pessoal Vocês estão bem Eu estou bem Muito obrigada Por perguntar Bom Ah Seu nome é Lúnia Certo Obrigado por ter ajudado Certo Mas O que faz uma garota Tão bonita como você Perdida aqui no esgoto Bom De fato Quem são vocês? Ah Somos um grupo de aventureiros Oi A última garota com tapa-olí Que você encontrou Eu sei Então É que essa tá tapada Os dois Olha Essa de confiança Leva o meu Eu confiaria Numa pessoa Que tem os dois Antes tapado Bom Eu vim Eu sou na verdade Uma clériga de Desna Disfarçada De andarilha E eu vim Achar a célula Dos fiéis de Desna Que se encontravam Aqui nos esgotos Afinal Não sei se vocês sabem Mas é proibido Ser clérigo de Desna Aqui Ah muita coisa Tem sido proibida E professar a nossa fé Mas você conseguiu encontrar É parece que vinagrete E artista de rua Também né Pois é Mas você conseguiu encontrar Seus amigos Olha vinagrete Eu não sei Mas chá é Uau Bom Eu tô aqui já Alguns dias Mas no lugar Onde disseram Que os fiéis Iam se reunir Não tem ninguém Parece que foi abandonado Às pressas Eu consultei as cartas E elas falaram Pra eu ficar aqui Esperando Porque um grupo De aventureiros Virei pra esse local E então Eu gostaria de saber Como vocês podem me ajudar A encontrar Os meus fiéis Perdidos Bom A gente pode andar Com você pelo esgoto Mas A gente pode tentar Procurar A partir do momento Em que a gente Realmente se sentir seguro Mas Você se importaria Em nos levar Até o local Onde ele ficava Teoricamente O local Onde as pessoas ficavam Outra pergunta Como você enxerga Com os olhos Mas tá tampado Ah mas isso Não é um problema Eles continuam no lugar Vocês iam o Holger Tampando o olho E tentando andar Cuidado com o buraco Ele cai ali no buraco É tipo Eu levanto a mão Quantos dedos tem aqui Tipo Sete Bom Eu gostaria de saber Se vocês Não estariam terrivelmente Ocupados agora E poderiam me acompanhar Até o local Que seria o nosso local De culto Talvez vocês Consigam encontrar Alguma pista Que eu tenha perdido Nesses Quatro dias Que eu fiquei sozinha Arranhando as paredes Caramba Você tá tanto tempo assim Você tá com fome Alguma coisa do tipo Tem lugar pra ficar Ah não Muito obrigada Eu criei meu próprio alimento E comi ratos Os ratos não foram muito bons Ah Se você quiser A gente pode te oferecer Comida de verdade A gente tem um local Que a gente tem ficado E Bom A gente pode te levar até lá Só pra ter certeza Seus olhos são da mesma cor Os dois né Bom Eu imagino que sim Faz muito tempo Que eu não vejo eles Mas eles eram Da última vez que eu olhei Ah Então tudo bem Tivemos problemas Recentemente com pessoas Com olhos de cores diferentes Mas Foi só Só uma pergunta Desculpa ter perguntado Mas como eu disse A gente pode sim Eu acredito A gente não tá exatamente Com pressa agora Mas Se realmente quiser Seguir com a gente depois Ou não tiver onde ficar A gente pode providenciar Ah Eu ficaria muito feliz Eu não quero mais ficar Sozinha no esgoto Bom Foi muito chato Acho que você pode contar com a gente O grupo aqui é bastante animado E depois de um tempo E depois de um tempo Até a nuvem fedida de vocês Cheirar melhor do que isso aqui Olha O grupo é meio bizarro Em alguns aspectos Desculpa Pepper e Amber Mas Às vezes dá nojo Mas tudo bem Vai Qualquer coisa melhor do que os outros Vai ficar tudo bem Isso A Dora chega até vocês Aqui atrás Oba Agora temos três garotas Podemos ser até todas as amigas E ela pega na mão da Da Inder E na mão da Elunia Bom Eu fico muito feliz E pego na mão dela Essa daí Que tá segurando sua mão E a Dora Ah Você tá do seu lado Quando isso acontece Os olhos da Dora Ficam branco Novamente Porque ela começa a flutuar E ela leva junto A Amber e a Elunia Os olhos da Amber Ficam brancos Eu também não sei Que vocês não sabem Porque eles não estão vendo Mas os olhos das três Ficam brancos Assim E elas começam a flutuar No ar E elas começam a tremer Meio convulsionar Eu me afasto Porque eu não sei Se você é contagioso As três Começam a ter uma divisão Acho que eu vou ter que fazer o exercício em nome de Thorag Em massa É literalmente Em massa Entendeu? Massa Estão Vocês três A Elunia Amber e Dora Num navio No meio da tempestade Tipo Tá chacoalhando muito As ondas estão muito violentas O navio tá Caindo lago Tantelado Tudo molhado E além de vocês três Vocês veem mais outras três pessoas aí Vocês veem Bem Há pessoas que a Elunia não conhece Porque ela tá há pouco tempo No jogo Mas A Amber e a Dora Conhecem Vocês veem Cadê? 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 Vocês veem O Vince Que é o irmão da Da Dora Ele tá lá na frente Tentando segurar O lembro do navio Sabe? Tentando rodar desesperado Assim Pra o navio não tombar O Wolfgar Puxando uma corda Pra tentar levantar a vela Puxando desesperadamente Assim E o Eluard Também tá lá Do outro lado Junto com o Wolfgar Puxando uma corda Caramba Eu não consigo imaginar O Eluard Puxando uma corda Ele tá ali Ele tá levado Puxando uma corda Na verdade Muito forte E tá Tá Você Amber Lá na frente Tentando Lançando pro céu Tentando fazer magia Tentando controlar a tempestade Sabe? Não acho que você pode Mas tipo Tá difícil Parentemente Se eu poder arcar Eu não sou simplesmente pra isso Ela não ia pra lá atrás Fazendo uma peça Para que desna Proteja todo mundo E que ninguém se perca Que ninguém morra Ela tá lá rezando Desesperadamente Tando abençoar as pessoas E a Dora Tá tipo Escondida Debaixo de uma De uma mesa Na parte do navio Que é presa no chão Tentando não Forrer afogada Que tem água Tipo Dá uma Uma grande onda E essa água aqui Basicamente Tá com o ar E o navio Joga algumas pessoas Pra fora E tá uma Conversade muito violenta Caos De repente Cai um trovão Muito forte No mato do navio Puxa Um trovão caindo E se assando o mato E ele começa a cair na água Assim E ele cai na água E ele ainda Ele ainda Tá com a Como fala? Com a Com a Com a vela Com a vela Vai cair na água Com a vela E ele vai levar O mastro embora E isso é muito perigoso De tipo Rebentar o barco No meio Essa situação Perder o mastro No meio De uma tempestade É muito perigoso Então O rofuga grita É o ar Domingo de tirar isso daqui Vai cortar lá Joga uma faca Assim no ar Pega com a mão Assim Um pouco E vai correndo Até Até a Até a Corda Do mastro Pra cortar Pra libertar A vela embora Ele tá cortando Cortando Do mundo Pra ele chegar perto Pra ajudar ele Mas nisso Cara Cai um outro raio Bem onde o olhar Eu tava Só que esse raio É diferente do primeiro O primeiro raio É um raio normal Esbranquiçado Amarelado E tal Esse raio Cara É um raio negro Sabe Meio que como se fosse Feito de energia negativa Do inferno E cai assim No mastro E se alastra Por todo o mastro Pelo navio Assim E vocês sentem Um cheiro de enxofre E de repente As três voltam Pro esgoto E saem do transe Tipo Uau Mas Eu vejo que elas estão caindo Eu já corro pra pegar a Dora Tipo A visão Na perspectiva de vocês Durou alguns minutos Aí basicamente Mas tipo Na vida real Faz menos de três segundos Faz menos de um turno Isso tudo aí Eu tenho arquétipo de Harrow Eu tô acostumada Com essas coisas Eu dou aquela coçada Na cabeça Assim Uau Isso acontece muito com vocês Dora Dora Você tá bem Segurando Cuidado com navios Olarge Cuidado com navios Navios? Do que você tá falando? O que aconteceu? Você tá tomando um raio De um raio Um raio negro Eu relato Toda a visão Dessa coisa Mas gente Ok Eu vou Eu quero dar uma pesquisada Depois Assim que a gente chegar na cidade Sobre esse tipo de visão Beleza Tipo Se pode ser alguma Mais Dá pra rolar um Spellcraft Aqui agora? Dá pra rolar Porque eu sei que existem Magias Que mandam Pesadelos Para as pessoas Inclusive eu tenho algumas Dá pra rolar sim Então peraí Será não De um raio De um raio Será nem Spellcraft Na verdade Você é abençoada Por 10 Na Dora Dora fala Não Eu tenho alguns Olivos imaginários Que me acompanham Por aí E eles me fazem Não posso dizer Algumas coisas estranhas Eu tenho algumas As coisas assim De vez em quando Mas essa sim É a segunda vez Que eu tenho Pessoas morrendo É muito estranho Quando ela fala isso Você percebe Que ela tem Uma espécie de aura Espiritual em volta Dela Sabe Que ela fosse Protegida Por alguma coisa Alguma entidade Você não sei Qual é Mas é Alguma entidade Poderosa Não É uma deusa Mas é uma entidade Poderosa Protegendo ela É o escudo Da inocência Se você quiser Algum tipo de ajuda Com isso Talvez eu possa Tentar te ajudar Depois Jogando cartas Seria interessante Você joga poker Vou ver pra você Também Mas é mais Herodac Mesmo Uau Que legal Eu sempre li sobre isso Nunca vi um na minha frente Você tem um aí? Eu tenho Mas eu não quero Mostrar ele aqui no esgoto Ele é de família Eu não quero que ele se suje Vamos então voltar Pra Tavernão da Lara E lá vamos ver o Herodac Sempre quis ver o Herodac A gente não ia ver O lugar onde Ah é verdade Esqueci Bom mas não se preocupe Dória Não consigo pensar na gente Entrando em um navio tão cedo No dia seguinte Ganhando viagem Então né Beleza Lembra aquela loteria Que você jogou no primeiro episódio? É Ou pro novo poker da Elunia Beleza Bem Então Vocês Estão seguindo a Elunia Pelo esgoto E ela vai levando vocês Até onde era A célula secreta Oculta Do voto de 10 E vocês chegam lá É basicamente Uma das grandes Galerias Do esgoto Só que ela tá Digamos assim Bem pequenininha Até Parece que eles Limpam o local Raspam toda a sujeira E tal Pra não entrar Muita água Aqui e tal E tem várias Borboletas desenhadas Tipo Em qualquer canto Dessa sala Sabe aquela sala Que vocês entraram Anteriormente No tempo de Mahalatá Ela estava cheia De símbolos demoníacos Aí tem várias Borboletas desenhadas É parecida a ideia Vários símbolos espalhados Por toda a câmera Mas aí As borboletas desenhadas Em vez de símbolos demoníacos Estrelas Estrelas Verdade Olha Vocês dão Uma olhada Em volta Pra você olhar bem Deixa eu rolar Um perception Pra vocês Amber A Ruby Pula no seu ombro Ó Encontrei Alguma coisa Ela fala no seu ouvido Vai colocar Colocar a patinha Na boca Assim Encontrei Alguma coisa O que? Pera comigo Eu Então você está vendo A bruxa Seguir uma aranha Ou Bom Eu vou Eu vou Seguir também Mas se elas acharem ruim Eu paro Faço cara de triste Encontrou algo Eu não Mas a Ruby sim Ela aponta no chão Ela aponta no chão Um local Eles deixam pegado Não parece É mais um criatuto Não parece Parece um pé Diferente de cachorro Shadow Mastiff Ele quase não tem pé Ele nem que futua Sabe Isso é um pé grande De cachorro mesmo Alguém rola Knowledge Plains Aí pra mim Por favor Opa Esse eu gosto Knowledge Plains Cara Ember Você analisa bem Assim E aquele arcana Que eu rolei Não deu nada Kai Ah Eu já te falo Eu já te falo Eu esqueci Dá uma cheirada Aí nessa pata Coloca o dedo Assim Pelo tamanho E por estar meio queimado Em volta Você tem quase Desaclamado Real round Pata de real round Hum Aí eu já dou Aquela olhada Pra Elune Assim Então Segundo os meus cálculos Aqui Vai dois Escorrega três E tal Isso aqui Tá com cara De ser pata De real round Na verdade E até onde eu sei Quem tem real round Aqui É o Trune Será que ele Será que ele Prendeu todos eles Ou será que eles Será que o pior aconteceu Olha Eu não sei Eu acabei de chegar na cidade Vocês sabem de alguma coisa Eu sei que Se ele não mata Na hora Geralmente ele Prende E ele faz um ritual Um ritual Ah 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 Eu tô tapando os ouvidos Eu não quero ouvir isso Não Não é um ritual Eu já entendi Eu já entendi A gente precisa resgatar eles Por favor Sim Eu acho que é possível Resgatar eles Inclusive a gente já resgatou Várias pessoas Que foram presas Pelo Trune Ele faz execuções públicas Então dá pra salvar A hora que a galera Tá no meio da praça Entendeu Não esquece que a gente Já fez isso algumas vezes E talvez Ele vai deixar mais reforço Uai A gente bate nos reforços Também Eu acompanho vocês Até onde Vocês Tenham Não sei se vocês têm Algum lugar que foram base Mas eu acompanho vocês Mas por favor Por favor Nos ajudem Você tem mil palavras De que a gente vai fazer O possível Pra trazer seus amigos De volta Venha com a gente A gente vai arranjar O lugar pra você ficar Muito obrigada Desna com certeza Vai abençoar todos vocês Bem Então Vocês continuam seguindo Pelos esgotos Aí né Você nunca viu pessoas Que andam tão Compostas de desenvolvimento Desvoltando no esgoto Que nessa galera Viu Dune Essa galera parece Que conhece tudo Dos esgotos A gente tem que pisar Pra não pisar no cocô Não tem escada Eles mangem uma sangue Da esgoto Parece que eles vivem No esgoto Praticamente Tô seguindo Então praticamente Tá todas as ninjas Deu mestre sprint Enquanto vocês estão Andando Ember Você vai pensando Nas visões Que você teve E tal O que aconteceu E olha Você não acha Que isso foi um sonho Que alguém mandou Pra vocês Você acha Que isso é uma Influção dos poderes Adora Adora Você sabe muito bem Ela tem visões De vez em quando Ela tem poderes estranhos Com visões Pelo que você conhece De poderes divinos No mundo Ela é uma espécie De oráculo Uma entidade Envia poderes E visões pra ela Então você acha Que isso é uma manifestação Dos poderes da Dora Isso provavelmente Alguma coisa Parecida com esse sonho Talvez aconteça No futuro próximo Talvez não Mas é só Uma indicação Do que vai acontecer Sabe Não tem direito É um aviso É um aviso Aí a gente começa A pegar o filme Da premonição Aí a gente conta Os lugares De cada um No navio E vê quem que é a morte Primeiro Beleza E depois de andar Bastante no esgoto Eles chegam Num grande Um grande Não posso dizer Uma grande base Biterrânea Basicamente Deixa eu mover Vocês pra cá Aí eu vou tomar banho Cara Então vocês chegam Nesse local Aí E a Illunia É a primeira vez Que vem aqui Tipo É basicamente Um porão De alguma casa Várias casas Por os porões Juntos E é bem movimental Tá cheio de gente Aqui E assim que você Entra Illunia Vem uma Halfling Falar com você Em vocês Basicamente Ela vem chegando Assim Ah Bequim Vocês voltaram Demoraram hoje Quem é essa aí Ela lhe apoi a Illunia Assim Meio Desconfiada Faz uma cara Ah É uma longa história Mas você pode confiar nela Ela é uma amiga Saudações Encontramos ela no esgoto A gente resolveu levar pra casa Ai É tipo um cachorrinho É isso Não Ela Ela parece ser confiável Tipo Ela teve problemas Com Com o trony Também Aparentemente Mas Illunia Se quiser falar mais Sobre você Ah É Tudo bem Falar aqui Não seria melhor A gente ir pra um lugar Mas As pessoas aqui Podem ouvir Todos são confiáveis Qual funcionam as coisas Nessa cidade Ah Bom Pra ser sincero Elas não funcionam muito A gente tá tentando Trazer de volta Eu acho que a cidade Era antes Antes do trony chegar Bom Meu nome é Preciso da ajuda De todo mundo Meu nome é Alunia Eu tiro a Star Knife Que eu guardo Como símbolo de Desna E Mostro pra ela Eu Faço parte De um grupo De Clérigos Viajantes Que ajudam Células De Fieis de Desna Que estão em locais Onde o nosso culto É proibido Me enviaram pra cá Pra poder ajudar O pessoal aqui Mas não me falaram O que tava acontecendo Quando eu cheguei Não tinha mais ninguém E Aparente Eu já procuro A Yolena Ela pergunta pra você Ela área assim A Yolena Era o meu contato aqui Caio Era Era sim Não Você sabe onde ela está Ela era pra ser O meu contato aqui Mas eu não encontrei Olha Eu conheço Todas as pessoas Ocultas nessa cidade A Yolena É uma pessoa Bastante respeitável Eu gosto dela até Mas desde que Começou Essa Digamos Pequena Perturbação Na cidade Pelo Pelo Brasil Eu não vejo mais ela Eu achei Que ela tava escondida Nos esgotos Como ela sempre faz Bom Se ela tava lá Então ela foi levada Junto dos outros Ah Droga Menos um aliado Bom Mas se ela foi levada A gente ainda consegue Recuperar ela Certo Se ela foi presa A gente pode tentar Libertar ela E os aliados dela A gente já fez os sonhos Podemos sentar Encontrar Nem sabe dar certo Não A gente pode Dispachar Algumas patrulhas Ver o que eles conseguem De informação Talvez a gente consiga Isso logo Não sei Eu fico disponível Pra ajudar Com qualquer coisa Que vocês precisarem Ah Elune Eu acho que Bom Como você já tá aqui E você já conhece Novos local Eu acho que já dá Pra te falar Eu não sei se você percebeu Ou quanto você sabe Sobre a cidade Mas Nós somos uma espécie De organização Que tenta combater O que o Truni tem feito A gente A gente Meio que age Por baixo dos panos Mas o nosso objetivo Principal É tentar auxiliar A cidade A voltar ao que ela era Antes A tirar o controle Dos Truni E acabar com Todos esses terrorismo Que ele tem feito Ah e você tá bem-vinda Se quiser nos ajudar Nossa Como o Klerk é de 10 Eu não faço mais Do que a minha obrigação Do que É Ao tentar impedir A tirania Bom Então acho que Temos um novo aliado Vamos comer E se você ver Essa pessoa Uma pessoa soturna De uma armadura negra Chegando por trás De vocês Meio assustadora Assim Com a cara fechada Quem é esta aí Ele pergunta Ah você tem a Elune Nossa Nossa Nova companheira Pela armadura dele Ele é um Hell Knight Você não tem dúvidas O El Tipo É basicamente As organizações Você sabe de um Hell Knight São as organizações Extremamente laufo Que existem Ligadas a Onde estão seus modos Octavius Não vai se apresentar Ah Me desculpe Senhorita Ele coloca o Elmo No chão Seu joelha Meu nome é Octavio Sabinos Eu sou o Lictor Da Ordem da Torrente Eu sei que é a Ordem da Torrente Você tem a Ordem da Torrente? Você tem a Ordem de Local? Não Olha É uma Ordem de Hell Knights Agora você não sabe exatamente Qual a Ordem que é Tem várias Ordem diferentes E tal Bom Muito prazer Eu sou a Elunia E eu cultuo a Desna Se você precisar de alguma coisa Que eu possa ajudar Pode contar comigo Bem Precisar de ajuda do Hell Knights Estamos aqui pra ajudar também Octavius pode dar a Ordem de Hell Knights Que auxilia a cidade A recuperar pessoas perdidas Ele tem sido um grande liado Bem Eu olho pra ele com uma cara de interrogação Do tipo Mas eu nem sabia mais O que que tá acontecendo? Bem Eu acho que vocês deveriam descansar Vocês estão macacas Amanhã conversamos mais Sobre as discussões de vocês E ele volta lá pra onde ele tava E descansa Bem É normal o Hell Knights Tá ajudando aqui? Aparentemente algumas ordens De Hell Knights Não, mas ele é um lindo Eu já já vei que ele Hoje cai Não, acho que não Eu vou lá já vei que cai ele Aí mesmo tem uma queda Fazer uma massagem Sei lá Tipo Pelo que eu entendi Eles tem várias ordens De Hell Knights E A ordem deles Aparentemente Parece ser uma ordem boazinha Ou pelo menos As pessoas que trabalhavam nela Que misterioso Assim, é uma não mal A priori O foco da ordem deles É recuperar pessoas Existem pessoas aí Com balõezinhos Podem falar quando vocês quiserem Ou então vocês vão dormir Ah, verdade Eu tenho uma notícia Eu vou falar com o Otávio Os cara Eu tô indo lá Acho que vai cair Eu vou mostrar o hero deck Pra Dória Beleza A Dória fica encantada Com a real deck Sabe, brincando com as cartas Olhando pra você Assim Pede pra você ler O futuro dela Ela tá encantada Com as cartas Assim Que carro Eu posso guardar pra ela Eu posso guardar pra ler o futuro dela Se ela quiser Beleza Ok, então Vamos ver o que você tem O que o Sturro me reserva Enquanto a Elunia vai falar com a Dória Eu, como ainda não confio nela Eu vou falar com o Elord E contar do Rexos Que ele tinha me dito Na última sessão O que ele te disse Na última sessão? Que o Pena Caio Oi? Como é que era o nome? Pena Venenosa de Quintargo Pena Venenosa de Quintargo O Pena Venenosa de Quintargo Tá parando Parou de Lançar poemas na cidade Ele acha que foi Ele foi capturado Whatever Ah, Peppa Vem comigo Ou a gente vai falar com a Lari Sobre isso Tá A gente chega na Lari Caio Ah, Lari Você tem um tempo? Ah, Eluardo Peppa Claro A gente gostaria de perguntar a vocês O que você sabe exatamente Sobre a Pena Envenenada Aparentemente ele parou de Escrever poemas Já faz algum tempo Olha, eu não sei muita coisa sobre ele Eu sei que ele é um poeta Que começou a escrever poemas Recentemente Depois que a cidade foi tomada E os poemas Eram bastante provocativos Acredito que pela erudição dele Ele deve ser algum nobre Ou alguma coisa assim Hum Você acha que a gente conseguiria Tentar saber mais informações sobre ele Ou talvez até encontrar mesmo com ele Descobrir porque ele desapareceu Talvez se a gente deixarem alguma patrulha Ou não sei Fazer nossos passarinhos voarem Olha Eu realmente não sei se a gente consegue Encontrar ele facilmente O cara parece bastante cuidadoso Afinal de contas usavam Um nome falso e tudo mais Mas podemos tentar encontrar alguma coisa Mas uma coisa vem preocupando muito recentemente O que? Faz umas três semanas Que o Rise of the Lion Não coloca nenhuma lei esdrúxula E não aparece em público Ele tá muito quieto ativamente Você acha que aconteceu alguma coisa com ele? Isso aí é não, filho Isso aí é igual criança, cara Quando fica muito quieto Você pode saber que tá fazendo arte Pois é Eu acho que ele é Alguma coisa Eu esqueci de falar pra vocês Eu tava conversando com o Jorge Na última sessão Outro dia Que a gente voltou pra cá E parece que teve uma cidade Meio afastada daqui Que eles conseguiram expulsar os drones Claro Sério? Quando? Sim Há pouco tempo Bom, isso é uma boa notícia E parece que eles vão tentar fazer comércio com o pessoal de lá Sabe que cidade da arte, Jorge? Hum, nome e recorde o nome Caio Cantária Cantária Bom, é uma boa notícia Cantar Rostino Talvez a gente possa pegar algumas dicas com ele Ou quem sabe trocar aliados Ou informações Se conseguir alguma informação Pode ser útil pra gente lá Eu vou tentar fazer os Me chamar os pauzinhos E entrar em contato com os deus da cidade Quem sabe conseguimos algum tipo de suporte deles Sim Os mercadores também já estão tentando Entrar em contato Fazer negócio Vamos tentar usar essa via então A via comercial pode ser interessante Falou Vou comer Continua a comer Porque eu tô com fome Beleza Mais alguém quer falar com alguém? Eu tô falando com o Otávio Tem alguma coisa pra me falar? Bem Ele tá olhando assim pra água Meio Como posso dizer E o cabisbaixo Pensativo E você chega nele Olá, meu querido O que te deixa tão triste? O que aflige esse seu coraçãozinho? Eu acho Tão estranho Passando por isso Senhorita Amber Minha vida inteira Minha vida inteira Eu estive sempre do lado certo da lei Sempre estive seguindo as ordens Dos meus superiores E tentando ao máximo fazer as leis sendo cumpridas Agora eu estou escondido No esconderijo Com um monte de pessoas ilegais Com um monte de documento Comendeadas Todos os dias eu descumpro a lei Desrespeito as pessoas Que eu jurei pra proteger Sei lá, eu me sinto Estranho fazendo isso E eu olhei pra você Eu faço uma cara de pensativo Assim E aí eu falo Olha A lei Era uma coisa assim Muito complicada Porque a lei Ela é feita por quem está no poder E como você pode ver Quem está no poder agora É um cara muito De boa Então Às vezes descumprir a lei É na verdade Um ato de mais pura bondade E de cumprir a lei Porque na verdade Você está cumprindo uma lei maior do que você Que é a lei da vida Que respeita as pessoas E de todos os deuses Que lá por cima Olham por nós E é isso aí Hum O que me faz pensar Talvez isso seja certa Talvez não Em todo caso Eu me sinto melhor Tentando Ajudar as pessoas Aqui de dentro Mesmo que Provi as escuras Do que Lá em cima Reprimindo elas Como coisa de lá E certamente Queria que nós fizéssemos Eu acho que assim A lei Ela é importante Pra manter A ordem Mas Às vezes A gente tem que Caminhar Pro outro lado Beleza Elunia Oi Eu conto Eu conto Sonho Pra ele Ele fala Ele Não Nada Sobre sonhos Mas Se eu fosse Você Não ficaria Próximo De barcos O que parece Perigoso Pois é Já é Segundo Para você jogar Na luterina Número 13 21 Que 14 Sonhos dele Lúria Enquanto você Estava lendo O herald deck Para a Dory E tal Tipo Você conseguiu Tirar algumas cartas E tal Que falavam Para ela Que ela precisaria Fazer uma viagem De auto-descoberta Para as suas origens Para conseguir Entender melhor A ela Os seus próprios poderes Entender as visões Melhores que ela tem E tal Só que no final No final Eu acrescento Por conta Que as cartas Estão falando Para ela não De barco É um ótimo toque Ela fica pensando Assim Talvez você tenha razão Desde que eu entrei Naquela dungeon Os meus amigos Imaginaram Eles desapareceram E eu não consegui Usar magia Como eu usava antes Talvez eu deveria Só tentar ir atrás deles Para encontrá-los Pensativo Olhando para as cartas O que você me diz Elunia Bom Eu acho que Desna sempre abençoa Esse tipo de jornada Ela é a deusa Dos aventureiros Dos viajantes E também A deusa da sorte Se você tem que sair Numa jornada Dessa de autodescoberta Eu acho que Isso é um bom orgulho Bem Vou fazer o seguinte Amanhã de manhã Eu vou desaparecer daqui Com as minhas malas e tudo Não conta para ninguém Porque se falar Que eu vou desaparecer O Elod vai querer ir atrás Certeza Gente A boa dela Eu vou Eu vou orar por você Todos os dias Para que Desna te ajude Na sua jornada Obrigada Elunia Ela dá um beijo Assim na sua Ochecha Sabe E eu vi que você Você consegue curar as pessoas Consegue reemendar Umas coisas assim Não é? Sim Cuida dessa galera aí Quando estiver fora Mas ó Se eles pedirem cura Se não pedirem cura Não cura Ah tá bem É assim que funciona? É Então pode deixar Que eu vou fazer assim Muito obrigada Por me ensinar Eu sou nova na cidade E ela vai Pro Quarto dela E começa a arrumar As malas dela Pra viajar Bem Alguém vai querer Falar com mais alguém Ou podemos Passar pro próximo dia Ah eu quero dar uma passada Só pra ver como é que o Rexos tá E o Paulo O Otávio não tá reagindo Aos meus chavecos Cara Olha Você percebe Que ele tá Meio que sim Só que tipo Ele tem muita coisa na cabeça No momento sabe Tipo toda aquela história Da mulher lá Da taverna dele E tudo mais Ele tá meio Pensativo sabe De disputar a cabeça E outras coisas Mas sim Ele tá respondendo sim Nada como sexo Pra tirar a cabeça De outros lugares Pra sacar a outra Cabeça Ah Eluard Que se enfará Só vou dar um toque No Rexos Ver como ele tá E tipo Se ele tá bem Ele tá sempre isolado Atimamente Ah Ele tá aí Porque o Eduardo Ficou vivos Na verdade Ele tá bem Eluard Meu amigo Quanto tempo Pois é Como foi a expedição Lá pra Aquela estranha dungeon Então Era sobre isso Que eu queria falar com você Tá pronto pra mudar? Bem Sempre que eu sou pronto Pra mudar Bom Então acho melhor A gente começar Preparando essas coisas O local lá Parece ser bastante Interessante Talvez até seguro Não acho que as pessoas Conheçam muito sobre ele E a gente também Liberaria um pouco A Lária Vai Tipo Acho que é Contocado manter A nossa organização Aqui embaixo Da cafeteria dela Sei lá Se os transscrobram Uma coisa Tipo Isso pode ser Muito prejudicial Pra ela E vocês terminaram De limpar Todo o local? Falta uma área Tem um local lá Que tá meio submerso A gente ainda Tá vendo O que a gente pode Fazer pra Poder Explorar o local Lá E conseguir andar E até mesmo Respirar Embaixo d'água Parece que foi Tudo lagado Ah Falando nisso Você acha que Conseguiria ajudar A gente de alguma maneira Ou conhece alguém Que conseguiria fazer algo? Hum Realmente Eu acho Que não conheço Ninguém com poderes Pra isso Talvez era Algum clérigo Não sei Bom De qualquer forma Eu passei aqui Pra ver como você tava Tá precisando de alguma coisa Ou sei lá Você tá aqui Não, não Eu estou bem Eu estou lendo Alguns diários aqui Que vocês me desataram Dos meus pais Bom, cara Se precisar de alguma coisa Ou sei lá Se quiser simplesmente conversar É só dar um toque A gente tá aqui pra isso Claro Ok Sempre estarei aqui também Mas se preocupem Bom, eu vou comer alguma coisa Falou Beleza Posso passar o dia? Pode Pode Beleza Então vocês vão dormir aí Elunia A Laria Arrumar Uma Tipo Uma beliche pra você Pra você dormir, sabe? Ah, Caio Eu só quero falar uma coisa Com a Elunia antes Elunia Bom Como você sabe Isso aqui é a nossa base E a gente já enfrentou Alguns inimigos problemáticos Um deles É Uma garota Também Que Bom Assim como você Ela mantinha Seus olhos escondidos Da gente E No final a gente acabou Descobrindo que ela era A líder de um culto De Mahalatala Aqui na cidade E Que ela acabava Sequestrando pessoas Pra seus rituais Bom Eu não tô te falando Isso pra você Porque a gente desconfia de você Ou algo do tipo É Só saiba Que Bom A gente confia em você E Que o que a gente tá tentando fazer pela cidade É uma coisa boa Muito obrigada E se vocês Bom Não sei Se vocês querem ver Que esses meus olhos São um de cada cor É isso? Não Bom A não ser que você Queira mostrar Mas tipo A gente não Não precisa disso Então tá bem Muito obrigada Pela confiança de vocês Dez nos abençoe Bom Sinta-se em casa Inflict Serious Beleza Bem E a Lária Arruma uma beliche pra vocês O local é mais ou menos Parecido com essa imagem Que vocês estão vendo aí agora Então é um Umas câmeras subterrâneas Embaixo de uma cafeteria Aqui em cima Tem uma cafeteria Então a Lária Que é aquela Ralf Ela é dona da cafeteria Ela é lá atrás Pra vocês Café Bolo Pão Pra vocês comerem aí Tipo Pra jantar Pra assaiar E tem várias pessoas reunidas Você vê tipo Humanos Você vê uma Mulher corvo Escondida aí também Você vê Muita gente Aí você vê Essa mulher aqui Uma mulher corvo Escondida aí também Você vê Um Tragaão Fada Você vê um monte De pessoas aí Mas a maioria Em si É humano mesmo Aqui é tão melhor Do que os esgotos E tipo Vocês arrumam Pra você Uma cama aí Perto de outras pessoas Uma beliche E tal Uns cobertores Pra passar Pra aguentar o frio E tal E vocês Dormem Beleza No meio da noite Eluard Você começa a ter um sonho Galera Tá sonhadora O que vocês estão usando Véi É um ópio É um ópio É o ópio né Exato É o ópio Todos ficaram viciados Em ópio Naquela hora E ficou Deu ruim E tipo Você já se lembra Se sonho Você já teve um sonho Muito parecido com esse Então Você está num jardim Florido Você Tipo Você está vendo Esse sonho Meio que Terceira pessoa Sabe Então você vê A você mesmo Meloardo Só que como criança Como jovem Sabe Alguns 10 anos de idade Você está aí Nesse jardim Deitado Assim Com as mãos atrás da cabeça Assim Olhando pro céu E tal Quando passa Um garotinho Perto de você Falando Cadê Passa um garotinho Perto de você Falando Ei Vamos Me pega Irã Me pega Irã Venha Venha Ele sai correndo Você está não é animado Hoje hein Eu já levanto E vou atrás dele Para você me pegar Você pode ser melhor Que eu em espadachim Mas não em corrida E ele sai correndo Eu vou atrás dele E você sai correndo Pelo jardim Assim Pega aquela câmera Meio que tipo É panorâmica Vocês estão correndo No meio do mato Assim sabe Numa pequena trilha De repente a câmera Fecha em você E você cai no chão Você tropeceu em alguma coisa E pfff Caiu de cara no chão Tipo Você bate na nariz no chão Começa a sangrar um pouquinho Assim sabe Saiu um pouco de sangue Do seu nariz Você olha para trás Para ver O que me sentiu da pessoa E você vê Uma rosa Brotando do chão E meio que parece ser sangue Sabe Como se fosse sangue no chão Eu já lembro De ter passado por isso Antes Já teve vivido Esse sonho Você já teve Esse sonho Na última situação Você lembra Mas eu lembro Durante o sonho Isso Você lembra Você lembra sim Tá tipo Eu só olho para a rosa Tipo O próximo é A garota De repente Você ouve Caindo a Luar Bebeu demais Mas é E você olha para trás E você vê A Meredith Eu estendo a mão para ela Tipo ainda Tentando entender O que está acontecendo Ah Onde eu estou Ela te dá a mão Assim Venha De onde eu levantar Venha Ok Estou olhando para os lados Tipo tentando entender O que está acontecendo Não se preocupe Oluar Nada que vai te machucar Só aquela rosa Talvez Por que aquela rosa Porque ela estava ali Digamos que No caminho De toda pessoa De todo herói Há tropeços E nos tropeços Vocês sangram É Eu entendo isso Bom Onde vamos Amigos Estão como balões Bem Eu gostaria de fazer Eu gostaria de fazer Exatamente Eu gostaria de fazer Umas perguntas Para você Luar Bom O que quer saber Bem Quem realmente É você Digo Aparentemente Você desistiu Da sua própria Herança Da sua própria Fortuna Que você tinha Como criança Para correr atrás Do sonho De outra pessoa Quem realmente É você Ora Eu sou Eu Lord Lanslet Um futuro Grande herói Bem Um futuro Grande herói Que aciscou A si mesmo Para salvar Uma taverneira Que você mais conhecia Uma taverneira Pegando fogo Ah O que os heróis fazem Não é E além do que Você era minha amiga Bem Na verdade Eu acho que você Não é apenas Um mero garoto De cabelo aranjado Que corre por aí Eu acho que você É mais do que isso Eu acho que você Na verdade Quando ela vai abrir a boca Para falar Você dá um zoom Na boca dela Sabe Ela vai falar Quando eu acho que você É na verdade Nisso Você acorda Com alguém Tossindo do seu lado O que Quem que era O que to acontecendo Filha da puta Abre os olhos Você ta naquela Naquele local Lá ainda Do Do Silver Haven Sabe Aquela sala Do Silver Haven Lá E você acorda Com alguém Tossindo debaixo de você Você ta numa Dessas belichas elevadas E na beliche Debaixo de você Tá o Hogger Tossindo Nossa Eu pego e toco Meu travesseiro nele Oh man Era ai Hogger Você acordou Tossindo assim Você não faz isso Com muita frequência Você levou a mão Na boca Assim Tossiu na sua mão Cara Tá cheio de sangue A sua mão agora Eita Eu olho pro lado Ninguém viu Não sei Deixa eu ver Se o seu lado viu Não O Eduardo não viu O Eduardo tava bravo Com vocês Não Eu jogo o travesseiro Veripulado Cara Olha Eu só dou aquela Limpada assim Mais ou menos Na coisa E Levanta pra ir no banheiro Dá uma lavada Na boca Tipo Você olha no espelho Assim Do banheiro Que tem Um espelho bem Pústico Assim Você tá um pouco Mais pálido Que o normal Sabe Tipo Um verde claro Um verde água Verde água As oficinas Quando eu soube Bom Dou uma Guspida na pia Que Joga uma água No rosto Pega alguma coisa Pra tomar Você tá uma guspida Na pia Sem um pouco De sangue Dessa boca Quando que você pegou De Zizi Eu não lembro Eu lembro É Eu lembro Mas Não Você devia se tratar Uma hora Sai teu pulmão inteiro Hum Bom Eu vou Só dou essa limpada E vou Tentar voltar a dormir Beleza E você deita Aí Na sua cama E você acorda Mais umas duas vezes De uma Uma madrugada Tocina o sangue Sabe Tipo Você nunca Conte os fãs com você Sabe Você fica tão mal Assim De uma hora pra outra Mas tipo Você não acorda mais ninguém Você pega um cara Mais escondido Assim No lugar Pra não acordar mais ninguém No meio da noite Mas você Tipo Você mal dorme Essa noite Por conta disso Você acorda várias vezes Tocina e tal Fica no meio de sem ar Beleza Tuberculose é contagioso E ali Os sintomas desaparecem Nas primeiras duas semanas De tratamento Cara Você vê né Amanhece Amanhece Vocês estão novamente Na Vocês estão Continuam Quando vocês estão E vocês amanhecem A sua noite foi tranquila E a sua noite foi tranquila Também O Embry, Peppa E Tordak Não teve nenhum sonho Nem Nenhuma Possa Vocês dormiram Como Longinhos Eu dormi Lá Com o Octavius Cara Você não está entendendo Eu quero sair com ele Você foi pra cima dele Pra dormir com ele mesmo? Claro Beleza Então Ele dormiu com você Ah Sei E vocês acordam É a Rafa sair Que fica acontecendo Esse tipo de coisa Cara Ninguém tem que falar Pra abrir o olho Olha É Aqui Não tem jeito não E vocês acordam Vocês se unem todos Na mesa aqui Pra ter a Conversa Reunião Diária Travendo o Senhor Reis Com todos vocês aqui A Edunia também Honorar Honorariamente Está aí Eu só estou tomando café Eu não sei que tem reunião Entendeu Eu não participar Porque eu estava tomando café Porque eu não sabia Estou sentada aí Tomando café Camendo umas bolachinhas Vou sentar a gente Em volta de você Todo mundo Então A pauta de hoje Eu falo Quem vai ser o escrivão Ele vira aquele negócio Mó sério E a Lória fala Muito bem senhores O que podem nos contar De novidades Bom Até que ponto Você sabe Sobre a base nova Bem Parece que vocês conseguiram A parte dela Mas tem uma parte Subacupática É isso? É A gente está tendo um problema Para poder acessar ela Por enquanto Mas a gente está pensando Em algumas maneiras De conseguir Ir por debaixo da água E explorar lá embaixo Ah, profissional Se puder indicar algo Ou alguém que consiga ajudar A gente no processo Ah, tem uma coisa Lária Para conseguir acessar Esse local Tinha uma espécie de uma estátua Grande lá Com pedras preciosas Mas também Parece que tem uma espécie de armadilha Ah, se você quiser A gente pode Talvez Sei lá Despachar algum grupo Para lá Para ver se consegue Remover essas pedras Talvez elas possam ser Um recurso interessante Para a nossa organização Acho que ele deveria Sentar Ele deveria Sentar, sim Mais alguma coisa Para vocês querem me contar? Hum E a gente precisa De informações Sobre os Os paradeiros Possíveis de Da galera de 10 Na aula Ah Isso É Eu não sei Se o Se o Filha da puta Do Truni Ele Pode ter Ter pego eles Para a excursação Cara, a Dora não está aí Ah, alguém viu a Dora? Não Eu encho minha boca de pão Ah, ela deve estar dormindo até mais tarde Bom, a gente conta para ela depois Na verdade, eu vi ela saindo da faverna mais cedo Ela disse que ia para a aula Eu achei muito estranho Faz tempo que ela não vai na aula Ben, você tem um estudar Sim Bom, eu dou uma passada lá depois da aula Quando ela acabar Tipo, estranho Mas, sei lá Eu vou ver se ela está lá depois Eu pego ela Octavius, liga para você, Lunia Bem, você está com sorte, Lunia Nós, a ordem da torrente São especializados em encontrar pessoas Colocarei os meus Armingers E eu mesmo Em essa missão Para encontrar Seja lá onde estejam Os devotos de 10 na cidade Ele está mais alegre hoje, Kai Ele está Eu também Eu também Com um sorrisinho assim Com um bigodinho Com um sorrisinho Qualquer informação que vocês possam achar Eu vou ficar eternamente grata E certamente Déjo vai abençoar muito O trabalho de vocês aqui Eu irei procurar Quem conseguiu encontrar E dar uma piscadinha para a Ember Assim Do lado dele Octavius, você pode utilizar Qualquer recurso que achar necessário A gente está disposto A gastar o que puder Bem, eu ia tentar Conseguir Irei investigar sobre isso Até gago O cara que você fez com ele, Ember Hum, rapaz Ok A gente conta Enquanto você está conversando Bem, agora temos um sutil com Vamos conseguir explorar aquele local De repente Desce um dos ralphins Como é que é? Essa boca só vomita ou também beija Nossa É que tem uma música De sertanejo universitário agora Eu acho que é Ele fala Tipo, acho que essa boca só fala Ou também beija Entendeu? É o É o Refrão da música Alguma coisa assim, tá? Não conheço muito Explorar que lugar? Estamos tentando Limpar uma antiga base Que pertencia a uma guia de ladinos Da cidade Para usar como base Porque a Meu porão está ficando um pouco cheio Sabe? Ela olha em volta, assim Você vê um curvo ali em cima Tentando brigar com outros curvos É uma confusão E qual que é o problema De explorar o lugar Que eu não entendi? Tá lagado Tá lagado o local Antes de conseguirmos Explorar tudo E limpar E garantir que o local é seguro Eu não vou O ping dele tá meio alto, né? Tá lagado Tipo Não só lagado Ele tá completamente sub-imerso Bom Eu posso pedir pra Pra Desna Que nos abençoe Com uma magia De respirar debaixo d'água Isso certamente será útil Com certeza Ai, gente Rogan, você tá bem? Menos a Ember Não, isso eu Porque ela faz piadas muito com isso É... O Rogan tá meio quieta na dele hoje Não que ele fale muito normalmente Mas... Ela tá comendo Não, isso não é verdade Oi? É apenas pra... Apenas pra... Por questões de inventário Você consegue fazer isso pra... Cortou você, Peppa Eu sou de quantas pessoas Tá Apenas por questão de inventário Você consegue fazer isso pra todos nós? Consigo Respirar debaixo d'água Quanto tempo duraria a magia? Ou a sua benção? Bom Quantos nós... Em quantos nós... Vamos descer? Quantas pessoas? Um, dois, seis Quanto seis Hã... Daria mais ou menos... Bom Uma prece daria mais ou menos 20 minutos pra cada um de nós debaixo d'água Mas eu posso fazer até duas delas 40 minutos então Hum... Acho que talvez seja suficiente pra gente conseguir pelo menos Ver como tá a situação lá Se a gente ver que precisa de mais tempo A gente pensa de outras maneiras O que acha? Ok É que... Bom Se vocês quiserem também Dá pra preparar algumas coisas de emergência Nossa Eu acho que eu e a Amber Iamos precisar de apenas um dia É sempre bom ter um plano B Bom Se o caso é esse Se eu posso... Ok, precisa de scribe scroll Pra poder escrever Fazer os scrolls do meu... Precisa Mas eu acho que eles tem aí Pra gente fazer isso O Peppa consegue escrever Só as de zero Então basicamente Eu, a Amber e a Elunia Podemos nos juntar e fazer isso E... Bom... Eu não sei o que mais vocês estariam precisando Mas se vocês tiverem algum pedido específico de bênçãos Eu ainda não fiz as minhas orações da manhã Porque eu não consigo rezar muito bem de estômago vazio Eu fico pensando em... Em tortas É muito difícil Bom, você deve ter realmente ficado com fome lá naqueles dias Aproveite pra comer o que precisar, Elunia Realmente, sinta-se em casa aqui Bem, enquanto vocês estão aí conversando Surge um dos funcionários da área Um dos Hawkins trabalhando aqui pra ela Ela chega aqui embaixo Bate-bate assim na parede aqui Ah, com licença Existem algumas senhoritas lá em cima Querendo falar com o Eluardo e com o Huger Ah, ok A gente vê isso lá Vamos, Huger Vamos E a gente vai lá Vamos lá Beleza Então vocês saem da mesa A gente está discutindo, né Vocês voltam lá pra... Pra cafeteria em si Que chama... Como chama? Não é mesmo? Long Road Calf Vocês voltam pra cafeteria E vocês veem lá na frente Três... Pessoas que vocês encontraram antes Ah, droga Eu acho que eu sei quem é Três garotas Meio-warves Ah, tá Vamos lá É... Cadê elas? Deixa eu pegar aqui Olha, a Dora está ali em cima Não, a Dora não está aí não Isso é apenas uma ilusão Apenas uma ilusão Cadê as garotas? Aqui Então são umas três garotas Meio-warque Meio-moicanas Assim, meio-de gangue, sabe E... E elas chegam até vocês Assim Ei, vocês! Ei, vocês! Precisamos conversar, sério Onde elas estão? Eu não estou vendo elas Estão aqui na entrada Ah, não estou então Ok É... O que houve? A gente pode ajudar? Elas olham para o lado Sim Eu acho que raptaram A nossa líder Uau, quem era a líder de vocês? Era a garota número um Ah, tá É... Bom Quando isso aconteceu? Onde foi? Bem, eu não sei Estávamos andando com ela ontem à noite Sabe, pegando Bateando em umas pessoas Quebrando em umas casas E coisas assim, sabe O que a gente faz normalmente? E ela não voltou Procuramos ela por todo o local E não encontramos ela E olha Rolam uns boatos aí Que tem pessoas Rapitando orcs na cidade Ah... Vocês estão com medo? Medo? Não, é claro que não Alguém vai querer Rapitar a gente? Quebramos ele Tá Bom, se não tiverem um lugar para ficar Ou se... Se realmente precisarem Tiverem precisando de ajuda Nos avisem E a gente arranja um local Para que vocês podem ficar seguras Mas... É... Se precisarem de ajuda Para procurar a sua líder A gente vê o que pode fazer Você sabe dizer em que parte da... É, eu sei que eu vou fazer aqui, né, caralho Tá, é Mas em que parte da cidade Você... Elas perdeu Você disse que estavam Batendo umas casas Coisas do tipo Mas tipo... Qual parte da cidade? Em um de Quintargo Nosso pedaço Lá onde a gente manda, cara É um de Quintargo Foi lá Tá, a gente... Agora a nossa está se quebrada Rougar A nossa se quebrada Você ia falar? Vocês três É bom vocês Pegarem seu grupinho E mais alguém Que vocês veem de meio orca E se esconder Eu acho que eu sei O que pode estar acontecendo O que está acontecendo Vamos fazer isso, então Vamos procurar Vocês não vão querer Tentar brigar com o cara Ah, Eluard Eu acho que a gente Precisa conversar lá dentro Tá bom É... Eu não lembro o nome delas Mas... Dois É... A gente vai ver o que pode fazer Por enquanto se esconda Pode deixar A gente vai ficar aqui Pegar os locais Onde for E... Elas sentam aqui Colocam os pés Em cima da mesa E começam a falar alto Os potentes da Aralha Da Lara A Lara Ela é aquela feia Cara feia pra ela, sabe? Ah... Ei! Se comportem! Pode deixar Manda mais um pra nós aí Falando pra... Pra Lara Vão lá embaixo Eu achei que simplesmente Por ter acabado com o manual dele Ele levaria um tempo Pra eu conseguir voltar Essas coisas Mas... Se ele voltou A fazer esse tipo de coisa Você acha que... Onde você acha que ele poderia estar? Se ele conseguiu Concluir aquilo Ah... Com certeza A gente vai estar em problemas Cara Melhor a gente ir Pessoal Dessa vez A gente vai precisar Mais do que Só o pé É mais fraco O meu que é mais fraco Vocês já viram Como que eu fico Imagina aquilo Ah... Isso vai ser um Problema pra cidade É... Pessoal Bom A gente vai ter que começar Por lá Onde ela sumiu Talvez a gente tenha um problema O que? Ah... Bom As pessoas que fizeram Experimentos com o Hoga E que criaram Toda a poção Que ele usa Pra ficar grande E forte Aparentemente Estão começando a raptar orques Ah... A gente... Tipo Sabe aquele livro que eu trouxe, né Eu achei que Simplesmente trazendo esse A gente ia acabar Atrasando eles Mas... Não sei se esse é o caso Alguns Alguns meio orques Acabaram sumindo na cidade E o Hoga acha que Aquele cara pode estar Atrás Se ele realmente Conseguir completar Aqueles experimentos Pode ser um grande Problema pra gente Talvez seja bom A gente tentar intervir Com certeza Porque um já vai ser Um caos Imagina vários Ah... E além do que Tipo Eles estão pegando Pessoas aí na cidade Isso não é legal Sim Com certeza Ah... Bom Eu vou Ali conversar com o meu pai E eu já volto Vai lá Ah... Lária Eu entendo Que a gente Realmente precisa Tomar a base Mas eu acho Que isso Parece ser Mais importante No momento Vão lá Vão lá Eu vejo o que eu faço Em tudo isso Eu procuro Subir Como conseguir Entrar lá embaixo Tipo de coisa Por mim Vão 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 Tá Qualquer coisa Manda contato pra gente Você sabe Como nos contactar Ah... Pessoal Vamos Bom Quem precisar de tempo Pra se preparar É melhor já ir se arrumando A gente deve sair Assim que todo mundo Estiver pronto Eu vou rezar rapidinho Eu subo pro meu quarto Cheio de bolinhos E café Ok E o seu pai Tá aí Ou... Vamos ver Eu puxo ele mais pro canto Ali Pra conversar Ah... Bom Duas coisas Eu acho Que o Henlock Voltou a agir Porque eles tão pegando New Orcs Na cidade Pra... Eu acredito Que fazer mais experimentos Igual ele fez comigo Só que Se for O que a gente viu Da última vez É bem pior É muito mais forte E... Tem mais uma coisa Essa noite Eu não passei bem Não Eu mal consegui dormir E... Acabei Guspindo um pouco de sangue Sinceramente Ainda não sei O que tá acontecendo Ele olha Pro seu cinto Né No seu cinto Tem uma garrafa Com o seu elixir Será que não é isso aqui não? Ele aponta pra garrafa Eu ia perguntar Isso me ama Bom Todo combate Que a gente tem Eu tô usando Talvez Pode ser Mas Eu não posso simplesmente Parar de usar Ele tá ajudando muito Em combate Bem meu filho Usar esses Artifícios Pra ficar forte Realmente A gente tem No combate Mas não é a única Mano De vencer Ember Ui Lembra que a gente Levou o livro Pra aquela mulher Lá Identificar os componentes Hum Será que ela Sabe Alguma coisa Sobre isso? Pera Mas a gente não sabe Que o Hogar Tá doente É Ah Ele não contou pra gente Não Volta pro Hogar O Hogar estava na vida Não Vazei Bom Dessa vez Eu vou precisar Porque eu acho Que a luta Vai ser um pouco Mais complicada Mas qualquer coisa A gente vai ter Que fazer alguma coisa Eu vou ter que fazer Alguma coisa Enquanto é isso Você me ajudou A largar aquilo Filho Ele olha pra uma garrafa De cerveja Na mão de um cara De um trabalhador E vou te ajudar A largar isso E olha pra sua Serestir Hum Eu sei que eu posso Contar com você Pai Ai caralho Bom Bom Deixa eu ir Que eu acho Que a gente já O pessoal já deve Tá preparado Até mais tarde Até mais tarde E ele volta Pensar pra mesa Pensando Colocar na cabeça Beleza Vocês estão prontos Para sair? Eu tenho que ficar full Eu não sei quanto Que eu fico full Pode ficar Pode ficar Sete Cadê a cidade De Quincargo Tá aqui E vocês saem De Quincargo Agora de manhãzinha Sai umas oito da manhã Alguma coisa assim E vocês vão Até Old Quincargo Que é a região Na cidade Onde as A gente pega o esgoto Tudo acontece Beleza Vocês vão pro esgoto Dessa vez Vocês não encontram Nenhum problema Não tem nenhuma criatura Nem uma Elune Perdida lá Eu explico pra Elune Que a gente tá sendo procurado Na cidade Tem inclusive cartazes Por aí Então Por isso que a gente tá tentando Evitar Andar pelo lado de cima Tudo bem Eu já me acostumei Com o esgoto Ok E vocês chegam Aqui em Old Quincargo Old Quincargo É a parte mais velha Da cidade Então as casas São bem mais velhas Sabe E o Protejados com o tempo Aqueles telhados Já bem caídos Aquele cheiro De esgoto Pela cidade Pela cidade inteira Porque os outros Se abertam A parte mais velha Da cidade Tudo mais antigo E vocês estão por aí O que vocês farão? Ai Acho que a gente vai A gente esperar Até de noite Eu tô esperando Pra saber O que a gente vai fazer Em relação A galera Que tá sumindo Bom Primeiro a gente precisa Encontrar elas A gente pode ficar Nas redondeiras Lá da torre Do cara Olha lá É Vamos Vamos ficar lá perto Se algo acontecer Vai começar por lá Que eu acho Que vai ter que sair De lá Eu posso tentar Mandar meu corvo Pra reconhecimento aéreo Também da área Faz isso É Peppa Coloca seu corvo Tipo Cercando aqui O local Vê se eles Tem alguma Uma movimentação Estranha Talvez eles Trazem alguma Pessoa Coisas do tipo Em vez Se puder Coloca a Ruby lá dentro Vê que ela consegue Informação Só que Fala pra ela Não se arriscar Muito Efe O cara É aqui GG Easy Fechou Beleza Vocês deixam lá Vocês ficam Envolve A torre do cara Tentando vigiar Alguma coisa Colocam uns animais Com pênios Lá perto Mas cara Vocês chegaram Mais ou menos Umas 10 da manhã E ficaram Até umas 4 da tarde Nem sinal Do cara E Hogarth Você não viu Nenhuma das pessoas Andando com ele Nenhum dos soldados Mais chegados Nele Sabe Caio A Ruby Conseguiu alguma Informação Do que tem Lá dentro O Ruby Não viu nada Demais Parece que Tem gente Uma torre Normal de guarda Não viu nada Lá Aquele laboratório De alquimia Que existia No segundo Andário Da torre Não existe Mais Então ele saiu Daqui Ah Peppa Amber Talvez Se vocês Se disfarçarem Vocês conseguiriam Convercer Alguns dos guardas Para tentar descobrir O que aconteceu E para onde foi O laboratório Hum Eu posso fazer Isso em um dia É Dá para tentar Alguma coisa Aqui Demer Não Mas foi desgais Que vocês tinham feito Não Mas eu não lembro Quantos a gente Tinha Eu tenho Mas eu não Coloquei Se vocês precisarem Eu posso Suir Afinal de contas Ninguém me conhece Na cidade ainda É Tem gente Também Elwani Seria um grande favor Veja Com eles O que aconteceu Aqui Antigamente Existia um laboratório De alquimia Veja o que aconteceu Com os guardas Que trabalhavam Aqui antes Ou com O chefe Deles Só Tipo Não Tente Dar muito Na cara De que A gente Estou procurando Exatamente Isso Porque A gente Não sabe Até que ponto Esse tipo de informação É conhecido Pode perguntar Diretamente Para as pessoas Ou eu só passo Para dar uma olhada Sobre o laboratório De alquimia Eu acho que seria Muito estranho Eu não sei Tipo Se tiver alguma ideia Boa Ou se conseguir Conversar com eles Conseguir as informações Sem Chamar a atenção Da gente Ou de alguma maneira Que não Seja tão estranho Fique à vontade Olha Eu tenho chance Perce Eu acho que Essa seria Uma maneira Mais fácil Mas A gente só precisa Separar As pessoas Uma pessoa Das pessoas Que estão em guarda E tal Existia alguém Que já trabalhava Aqui antes Ou é todo mundo novo Parece que está todo mundo novo Parece que a galera Que ficava aqui antes Não está mais Parece que tem Um deles Que é líder Certamente tem o guarda líder Certamente tem o líder Guardição Não Mas ele é visível É identificável Sim Ele usa uma roupa Um pouquinho maior Sim Uma roupa Um pouquinho mais Bonita Mais Elegante Jogan Você conhece ele Não São novos Ember Você acha que daria certo Que você conseguiria Comecer algum deles A contar Algo sobre a gente Acho que Se algum deles Sabe alguma coisa Talvez seja o líder deles Olha Tudo é possível Depende de quanto Eu consigo Entrar na mente dele Ok Então o que vocês precisam Que eu faça Que eu atraia Algum deles pra cá Ah pode ser Se você conseguir Trair a atenção De um deles Pelo menos Ou do líder deles A gente Vê o que consegue Fazer de resto Só A gente realmente Não deveria chamar a atenção Porque a gente Tá querendo fazer Porque Se ele já Tocou o laboratório De lugar uma vez Pode ser Que ele conseguiu Fazer isso de novo Se ele ficar desconfiado Caio Pensando em geral Eu provavelmente Num personagem Não acho que tenha Esse tipo de informação Mas talvez Alguém aqui Do grupo tenha Nesse tipo Tipo Quem saberia Pra onde vai Cada coisa Tem algum local Onde Essa informação Fica armazenada Tipo Um centro de controle Algo assim Talvez tenha Mas seria No castelo Dos guardas Seria um lugar Bem difícil De entrar Seria o acessível Pra gente Mais difícil Não Eu acho que É só o que a gente Tem no momento O líder Tá visível Entre eles Tipo Ele tá lá fora Ele tá lá Ele entra Ele sai Ele sai Comprou um pãozinho E volta Sabe Tipo Isso de coisa Ele tá Nascendo por aí Normalmente Bom Tem os caras Que trabalham Aqui na frente Podem perguntar Pra eles Se eles viram Alguma movimentação Interente Pode ser Antes de a gente Entrer em contato Com os guardas Com os guardas Sim E eu pego Um pouco de dado Com sim Então calma O que vocês farão? Então Caio Dúvida da player mesmo É pra trazer Um dos guardas Pra cá Porque assim Não dá pra chegar Questionando ele Desse tipo de coisa Entendeu? Acho que eu entendi Querem fazer isso Pelo que a gente Dá a ideia De vocês Tentar trazer um deles Pra cá E tacar Tinha um personagem Mas isso não Seria A gente não tinha Discutido Que isso seria Mais um turno Líder Que como o pessoal Que é random Às vezes Eles podem não Saber de nada Sim Se possível Líder E se a gente Tiver acesso A ele Eu não sei Como a gente faria Bom O Caio Diz que ele sai Às vezes A gente pode tentar Emboscar ele Nessa hora Pode ser Mas antes De a gente fazer isso Vamos tentar Conversar com o pessoal Local Não Com certeza É sim A primeira opção É sempre fora de combate Tentar fazer o que é falo Entendi Conversar com o povo Aí da frente Tá Tá Você vai obter informações Então É isso Isso Beleza Rola então Pra mim A diplomacia O que vocês estão Procurando exatamente Tá Então O que a gente Tava planejando fazer É Descobrir na verdade Eu acho que é O que aconteceu Com os guardas daqui Se eles realmente Trocaram de De local E Sei lá Se a gente conseguir Se algum deles souber Se alguém deles souber De alguém que sabe Pra onde eles foram Vocês estavam falando Com as pessoas Comuns agora Sim Com as pessoas comuns Não com os guardas Sim Eu sei Com as pessoas comuns É isso Exato Beleza Rola de forma Assim Mas vamos lá Acho que cada um Cada um Tá falando com um Então acho que cada um Deve estar Rolando Eu tenho certeza Cara Cara Eu não poderia Tirar da rua o pior Acho que você perguntou Pro guarda Literalmente Ah então Você perguntou pro Pepa Basicamente O Pepa Te respondeu Beleza Enquanto Elunia Você sai perguntando Pra pessoas Que elas sabem Sobre o guarda Só pra falar Que enquanto Eu tô andando Aqui em cima Eu pego Um staffzinho E vou batendo Como se eu fosse Cega Ou por problemas Visuais De fato Ele não é o treinador De cachorros da Embra É ele mesmo Chega esse senhor Pra você Senhorita Precisa de ajuda Te ajudar Quer atravessar a rua Ah muito obrigada Com quem eu falo Posso ver você Eu tento colocar as mãos No rosto dele Eu deixo as mãos assim Ele fica meio Estranho Mas ele não Fala nada Ah bem Eu tenho um cachorro Se você quiser Um cão guia Eu posso Comer e iniciar Pra senhorita Nossa Como você é generoso Eu 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 não Eu não saberia dizer Eu não gostaria De me impor Assim dessa forma Você já tá me ajudando Bastante A atravessar a rua Ah no caso Eu não seria grato Esse cão guia Claro Ah entendi Mas você tá certo Tem que valorizar O seu trabalho Quanto seria um cão guia Hum Não sei Tem que procurar Não sei lá Um 50GP Vai estar alto Eu também Eu Cheguei recentemente Na cidade E se você pudesse Me ajudar Com um pouco De informação Eu Eu Ajudaria Você um pouco Também Nos custos do cão guia Mas é claro Informação é sempre grátis O que você quer saber Senhorita Então Caio Eu não sei muito O que tem que perguntar Mas eu pergunto Em relação A troca de guarda E se Tá acontecendo Alguma coisa Porque eu tô achando Estranho Que eu tô ouvindo Muitas botas Batendo Eu não consigo ver Direito o que é Eu queria saber O que tá acontecendo Aqui Olha Eu ouvi dizer Que alguns dias Atrás Deu um maior rolo Aqui nessa Nessa torre Aqui Ele aponta Uma torre Ali no fundo Onde vocês estão Vigilando Sabe Eu acho Ele até aponta Pô Ele percebe É Ok Ele é baixo Bem Aparentemente Um dos líderes Aqui da torre Tá fazendo Alguns Explosos legais Tá pegando Os próprios guardas E experimentando Algumas Ingredientes Estranhos Algumas magias Estranhas Parece que Quando o superior Dele ficou Se expulsou Ele e toda Aquela guarnição Dele daqui Eles não fazem Essa parte Da guarda Agora Nossa Que horror Pois é Alguns guardas Morreram Nesses experimentos Que ele fazia Eu gostaria De ficar Num local seguro Na cidade Aparentemente Aqui não é um deles Você sabe dizer Pra onde Se o que tava Acontecendo aqui Foi levado Pra algum outro lugar Porque eu também Não vou querer Estar lá Ah Isso eu não sei Te dizer O cara simplesmente Pegou as coisas Dele e deu no pé Sabe pra onde ele foi Bom Muito obrigada Pelas suas informações Eu vou tentar Ficar longe daqui Porque Estão experimentando Em pessoas Melhor não tá aqui perto De Espanha senhorita Se a senhora quiser saber Onde fica a minha loja Pra acolhar Do cachorro Você vira ali Na esquerda Segunda árvore A Tudo bem Eu peço indicação Como é seu nome? Meu nome eu não lembro Tá aqui Ele deu um cartãozinho Pra você Treinador de cachorro Número 1 É ele tinha nome Eu pego Eu tento pegar dinheiro Na minha bolsa De dinheiro Eu tento separar Umas moedas Pra ele Mais ou menos De um valor De 10 pél Eu vou contando Não se preocupe A informação é gratuita Passar bem E ele sai Deixa eu ser Uma alçada Sai Então pessoal Alguém conseguiu Uma informação Eu tava discutindo Com o Peppa Mas a gente Não chegou A nenhuma conclusão Você sabe Se moveram Aquela torre? Não Eu conto Pras pessoas O que que O que que Eu fiquei sabendo Olha Olha Eu acho que Realmente Se a gente não tem Por onde procurar Aqui Eu acho que Vale a pena A gente investigar Onde as pessoas Estão sumindo Talvez Exista uma segunda chance Mas A gente só pode Fazer isso de guia O que? O que tá pensando Papo? Isca Melhor que costela Não Não exatamente Quando O Eluard Pegou o livro A gente entregou Pra aquela Bruxa Alquimista Não sei Que sempre vendia As coisas pra gente Vocês se lembram? Uhum Se ela identificar Pelo menos Um dos ingredientes Principalmente Se for algum ingrediente Difícil de Ser obtido A gente pode Parar de rastrear Pessoas E rastrear Ingredientes Pode ser É óbvio Que qualquer Coisa Que esteja Sendo usada Vai ser Pra isso Eu acho Que é uma boa Tipo Peppa Ember Veja se vocês Conseguem as informações Veja se a Maga Conseguiu alguma coisa É Pessoal Venham comigo Vamos pra O de Quintargo Sim Eu não quero Deixar aquele local Desprotegido Ainda mais Quando as pessoas Estão sumindo Na boa Bom Nos encontrem aqui Quando vocês tiveram Alguma informação Ok Beleza Bem Peppa E Ember Vocês vão até A Como se chama A loja do meu dia É Crisales Fine Toms Que é O nome da Loja de Pegaminhos Da Da Nandi Nandi Crisales Que é a Maga Da Cidade Então vocês Vão até A Local Batem na porta Entram Ela está lá Ocupada Lendo um livro De magia Nem olhar pra vocês E responde Ele pergunta O que desejam Senhores Poções à esquerda Pergaminhos à direita Aqui em cima Você vai encontrar Alguns ritens mágicos Somos nós De novo Ela levanta O óculos dela Assim por cima do livro Ah Vocês A senhorita Ember Senhor Peppa O que desejam Exatamente Lembra Aquele livro Que a gente Deixou aqui Com você Você estava Bastante animada Quase devorando ele Sobre poções Sim sim Eu lembro dele Muito bem Ok E A gente Gostaria de saber Se você Consegue Identificar Pelo menos Alguns dos ingredientes Olha Os ingredientes Eu consigo identificar Todos praticamente Eu só não consigo Entender Como funciona o ritual Alquimio Não é muito A minha praia Mas eu consigo Identificar tudo Que é utilizado nele Ah é Ela pega uma listinha Ela pega uma listinha Assim sabe Tudo aqui Todos os ingredientes Daquela Estranho Diferentes Terceira É a parte Deira À esquerda Ela aponta Ok E você Tem Muitos Clientes Que compram Essas coisas Olha Digamos Que você Pedir Uma asa De morcego É comum Um rabo De lagartixa Também é comum Ela vai pegando Assim sabe Essas frutinhas Mágicas Aqui São uma delícia Hum Ó Ficou assim São comuns E serem pegos Separadamente Agora todos juntos É um pouco Em comum Todos juntos Em grande quantidade Mais em comum ainda Hum Então isso nunca aconteceu Até Recentemente não Até recentemente não? Sim Então alguém já veio Procurar? Ontem Recebi um pedido Pra fazer uma grande entrega Desses ingredientes aqui Ela mostra A lista De Inglês Da 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 De De Inglês Do pedido São Praticamente Idênticos Sabe Alguma Outra variação Basicamente Um grande pedido Pra entregar Numa velha doca No porto Uau E você já fez Essa entrega? Já sim Eles levaram na hora Na verdade Ah Compreendo Legal Ah Apenas por curiosidade É que Eu gosto realmente De poções Mas Onde Você Saberia me dizer Onde é Essa doca Eu tô curioso Eu gostaria de saber Mais sobre Essa poção Meio curioso Assim Rola de Francia Peppa Não Viu? Eu não posso blefar Não? Pode Pode É um blefe É um blefe Não me mostre Onde que é o negócio Eu não quero saber Não é exatamente bom Mas é menos ruim Diplomacia eu tenho zero O blefe Eu tenho dois pelo menos E dois com bônus Ela acha tudo muito estranho Olha Eu não costumo revelar Esse tipo de detalhe Dos meus clientes Sabe como é Eu sou profissional Ah Eu compreendo Então O negócio é o seguinte Na verdade A gente precisa saber Porque esse cara Provavelmente Tá testando em humanos É a lança real Pra ela Então Então Eu preciso saber Onde esse filho da puta Tá Pra ele parar De fazer merda Na cidade Não Pera Você já falou Nas docas As docas Não tem uma Aqui Tem duas docas Na cidade Tem as docas E as velhas Ok Então Eu realmente Desconfiei um pouco Dessa situação E por mais que eu queira Ver o circo pegar fogo Pra ver Seja lá o que O que foi que o circo Faça Eu realmente não Acho que é legal Testar em pessoas Na verdade Meio orques Meio orques Parece No meio orque Descontrolado Isso Daí agora fala Já que é meio orque Tudo bem Então foda Imagina um meio orque Descontrolado Por uma poção alquimista Solta na cidade Ou pior ainda Um meio orque Controlado Na mão de um trone Bem Ok ok Me dê um segundo Ela vai até o livro De pedidos Do loja Pega um papelzinho Escreve alguma coisa Nele Me copiando Do livro E vem a entrega Pra você Foi aqui Foi feita a entrega Eu pego Agradeço Muita informação Tem Bora Enquanto isso Vocês três Que estão Vocês quatro Estão na cidade Andando Perguntando pras pessoas Vocês ouvem Alguns rumores Alguns boatos O primeiro É de que Vários Meio orques Apareceram na cidade Recentemente Uns três Ou quatro Assim Na última semana Tudo bem Parece que a pessoa Não ligou muito Às vezes é comum Sabe Ah Bebeu demais E caiu no mar Morreu Segundo A pessoa Comecei a ficar estranho E tal Já subiram Uns quatro Cinco Meio orques Aí Tipo O pessoal Começou a ficar A suspeitar E é tudo Nessa região Aqui da cidade No Wood De Quintargo Todo Meio orques Daqui Outro boato Que você Ouve Também Eloard Rogar Tordek E Elunia É que Alguém Viu O corpo De um Meio orque Jogado Na sarjeta E na No meio Da rua Todo destruído Todo detonado Sabe Quando foi isso Faz uns dois dias Atrás Tipo Todo destruído Detonado Tipo Sem marcas visíveis De impacto No corpo Sabe Ele não apanhou Ele simplesmente Tipo Teve alguma coisa Alguma Passou Passou muito Mal E foi Contado Morto Na Vielas Pessoal Sabe Onde Foi Levado O corpo Eles Levaram Ele No único Tempo Que não Cobre Para Terrar As Pessoas Na cidade Tempo Tempo De Cheir O Cheir A gente Dá uma Passada Depois A Adora Estar Com A gente Aqui Só para avisar Porque se por acaso essa pessoa for a líder das troublemakers lá, seria bom avisarmos para elas depois. A gente continua procurando informação, vendo se tem alguma coisa errada e se tiver alguma movimentação estranha, a gente vai para cima. Olha, movimentação estranha não vem nada, só isso que eu falei mesmo, esses rumores. A cidade continua normal, tem guardas que estão trabalhando aqui e ali e tal. Tem muitos mayworks que a gente vê por aí passando. Olha, aparentemente eles estão evitando sair daqui de casa depois desses desaparecimentos. Tá, justo. Ah, inclusive o Vulcan perguntou qual que é o nosso objetivo na cidade. Então, o objetivo da cidade é libertar a cidade basicamente. Ela está sendo governada por um... Por um... Que é um prefeito corrupto e oprime as pessoas. Eles estão tentando libertar a cidade. Estão fazendo um grupo rebelde para tentar tomar a cidade do cara. Não só corrupto e oprime pessoas, mas tipo, ele causa torturas, queima estabelecimentos, mata pessoas. Então tipo, não é só um político corrupto. Ele é um político corrupto plus plus. Ah, então. Aliás, acho que nem é corrupto, nem é corrupto na verdade. Ele faz tudo dentro da lei, cara. Não é corrupto. A lei que é fudida. É que ele cria lei do que ele quer, né? São um tirano, só. Isso. Não exatamente corrupto. São um tirano. Ele não rouba as pessoas necessariamente. Ele só mata elas mesmo. É mais rápido. Prático. Falou bem. E mortos não voltam a pegar carteira. Beleza. Beleza. Vamos. Então vocês não descobrem nada. Além dos rumores, vocês não veem nada de estranho. Aparentemente, os meios estão me escondidos na cidade. A gente está aguardando o pessoal voltar. Beleza. E imagino que vocês voltam para lá, né? Peppa e Amber. Vocês voltam aqui com a galera. Se encontram todos aí no meio da um praça e tal. O que vocês descobriram lá? Bom, a Amber conseguiu o endereço... de uma entrega que parece que seria exatamente dos ingredientes que usam na poção. Ah... Bom, é longe daqui. Vamos até lá. Cara... É aqui, ó. Uau! É... Acho que a gente não chega hoje, Fael. Droga. É aqui. Esse lugar aqui, ó. Endereço. Basicamente... É aqui, ó. Basicamente na Doca. Na velha Doca da cidade. Ah, vamo lá. Gente, eu tava sendo sarcástico apenas. Hahahaha. Cê jura? Hahahaha. Não sei, Mariana. Não sei. Cês... Cês vão até lá então? Vamo. Vamo. Sem tentar chamar atenção, a gente tá indo. Beleza. Ah... Cês chegam nesse endereço? E ele é estranho, porque aparentemente tem a Doca, né? E tem tipo o número 1, 2, 3... Ele seria o 4. Mas não existe o 4. Eu já pulo pro 5, 6, 7, 8. Seria uma coisa assim, sabe? Tipo, Doca velha é a 4º Pier. Uma coisa assim. A gente já foi. Cês foram lá e não tem o quarto. Aí vocês começam a vasculhar, vasculhar aí nesse local, né? E vocês veem que debaixo do pier, debaixo do cais aí do porto, parece que tem uma entradinha. Bem onde seria o lugar 4. Bem subterrânea, sabe? Escondido aí. A gente... Vai lá. É... Tento abrir sem chamar atenção, tipo, a entrada. Se ela é fechada, eu não sei como que ela é. Mas eu tento abrir sem chamar atenção. E a gente desce. O lugar é pequeno? Não parece. A entrada é pequena, mas o local vocês não conseguem ter certeza. Parece gigante. Caio, onde a gente tá? Vou colocar vocês aqui, só um segundo. Lugar e a dunha. E vou colocar a luz do anão, beleza? Uma tocha aqui pra você. Deixa eu gastar a luz do anão, peraí. Tipo... Basicamente... Vocês desceram na parte de baixo da praia, né? E viram essa entradinha aí. Então é basicamente uma pequena entrada de pedra aí. Deixa eu ler o local pra vocês. Só um segundo. Ó. Por entre as fissuras nas tábuas de uma das docas do Porto Velho de Quintargo, é possível ver uma raquítica escada de pedra, meio destruída. A escada leva para o que parece ser uma entrada rústica na parte de baixo do cais, ladeada por duas estátuas desgastadas de uma figura humanoide. Eu vou na frente, logo seguido pelo Tordic, eu tô meio que procurando armadilhas ou alguma coisa que se invoca como alarme, sei lá, tipo, imagino que o local talvez esteja protegido. Dá uma chamada no Balboa aí, no sentido sísmico, logo atrás do Elord. Beleza, você vê o anão jogando uma pedra que se move sozinha aí no chão, Elunia. Ele chama ela de Balboa. Balboa. Balboa a pedra. Ok. Antes do Elord começar a andar, eu só chego perto dele e dou um tapinha nas costas dele e desejo boa sorte. Uau! Obrigado, vai dar tudo certo. Agora você pode rolar duas vezes e pegar o resultado melhor na próxima rolagem que você quiser. Valeu. O Elord ficou meio vermelho porque alguém tocou nas costas dele, foi isso. Olha, ele sabe quem tocou nas costas dele. Isso foi providencial, pra falar a verdade, esse negócio aí. Fael, sai andando aí, totalmente desperto, sem prestar atenção em nada, mas essa tapinha nas costas, você abrir os olhos e perceber que tem uma grande armadilha aí na sua frente. Olha, tem uma grande armadilha aqui na sua frente. O que que ela é, Caio? Basicamente, é por pressão. Se vocês pisarem nessa placa aqui mais à frente, tem uns braquinhos na parede que vocês acham que vão abrir e vão disparar flechas por aí. Eu consigo desabilitar ela? Você consegue, você consegue desabilitar o mecanismo que faz pressão aí. Tá, eu gasto um... Dá pra take 10 funcionar? Não. Não, isso é perigoso. Todo mundo sabe que tem perigo, você não pode dar take 10. Ah, eu vou lá. Parece ser difícil? Olha, você já viu uma de duas piores. Eu tento lá. Só rola. Eu falo para o pessoal ficar para trás quando sei o que vai acontecer, mas... Então vocês decumam aí, o control-wire tenta cortar umas arame ali, você corta assim... Você olha pra frente assim, as portinhas abrem, sabe? Você vê as flechas caindo, mas não sendo jantilas, apenas caindo. Pra baixo, inofensivas. Ok, só dá uma checada pra ver se não tem mais nada antes de falar que tá livre. Pega, deve ter veneno. Ah, então. E eu tô no livre, eu falo, bom, vamos seguir. All clear. Parece que tudo ok. E você vê basicamente uma escada que vai cada vez mais pra dentro, mais pra fundo desse caio, sabe? Descendo, cada vez mais pra baixo da... Acho do solo aí. Ah, eu vou verificando. Ok, eu pego o bombô. Se tem uma dívida nas escadas, se tem alguma coisa que vai fazer a gente deslizar, se vai ter alguma coisa que vai fazer barulho no caminho, etc. Beleza. Caio, eu vou colocar light no meu escudo, tá? Beleza, vou colocar luz em você aqui. Tá iluminado lá na frente, Caio? Tá, você vê uma luz lá na frente. Tá, eu só falo, tipo, faço sinal de pausa, boto o braço do lado assim e aviso. Guardas lá na frente. Guardas? O balboa, coloca a mão no chão assim, se concentra e fala pra vocês, sinto quatro passos, quatro pessoas naquele local. Bom, eu traduzo. É que ele fala em... Ele fala em... É... Ele fala em... Ah, lá, 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 lá. Eu mando um tablet pra vocês. Ah... Bom, eu não sei o que a gente vai encontrar lá na frente, então... Eu já vou tomar um negócio. Na verdade, Caio, sabe aquele negócio que o meu elemental ganha? Ele não aprende uma língua, pelo menos comum, não? Não, acho que não. Nossa, que negócio mais... As vezes o cara não pega a linguagem, né? Daí invoca o bichinho e não consegue falar com ele. É... Aí você tem que comprar um ponto em perícia pra falar isso. Beleza. Hogger, você pega o seu Elixir, né? Começa a beber. Cluf, cluf, cluf. Cara, você sente que vocês estão virando assim, quando você termina de beber a última gotinha. Você sente muito mal assim, sabe? Ele quer falar disso. Começa a sair sangue do seu nariz. Hogger, você tá bem? Hum... Acredito que sim. Acho que não é nada demais. Tá. Toda aqui, Hogger. Vamos na frente. Pessoal, sigam a gente. Oi? Antes do combate começar, eu vou dar Blast, tá, Caio? Beleza. Tá. Todo mundo full charge. É... Vamos segurar eles aqui na entrada. É... Eu todo aqui, a gente fica na frente. Hogger. Cresce e bate neles por trás. Pra crescer alguém tem que me tocar. Oi? Hummm... Não é assim que funciona, cara. Alguém tem que me tocar, né? Não é assim que cresce. Pelo menos passam 22 horas, cara. Ok. Safadinha... Tá. Beleza. Cês vão andando aí e começam a ouvir vozes humanas conversando do outro lado, sabe? Ahn... Olha... Eu tô fazendo piada aqui e eu tô... Mutado. Sempre fiz isso. É... Quanto tempo dura... É, então. Quanto tempo dura o Enlarge Person Map? Eu ia falar que eu ia tocar. Deve ser minuto por nível. Eu acho que é minuto por nível, deixa eu ver. Minuto por nível, é isso mesmo. Mas cê não gastou isso com Octavius? Mas aí não foi em Lairge Person. Ahn... Falando dos poderes da Ember, cara, tem pra geral aqui. Minuto por nível. Minuto por nível. Aí cês haviam vozes humanóides conversando, olha... Eu vou guardar mais pra frente assim, Lairge Person. Eu realmente não gosto desse local aqui. Por que a gente seguiu esse cara até aqui? A gente devia ter... Fomos expulso da guarda por causa dele. Deve ser indo embora. Tem coragem de desafiá-lo. Ele é muito... Ameaçador. Eu não teria coragem de falar não pra ele. Cê viu o que ele fez com o Bob, não viu? É, eu vi. Pobre Bob. Mas olha... Rapitar... Rapitar crianças na cidade e fazer aquele tipo de coisa não é o tipo de coisa que eu queria fazer por entrar na guarda, não. É. Cê tem razão em relação a isso. Mas já estamos aqui. Quem tá no inferno abraça o capeta. Isso aí. Pensando aberta, abre os dedos. Ele levanta um copo. Um brinde ao nosso, capeta. Eles levantam a copa. Capeta. Capeta. Será que não rola a gente conversar pros caras? Tipo, vaza aí que a gente mata o cara pra vocês? Eu vou lá na frente, cara. Caio. Oi. Ele falou que o cara tá pegando criança. Foi o que eles falaram. Pegar criança na cidade e fazer aquilo. Teoricamente, aquelas garotinhas são crianças. Elas são meio grandes, meio parrudas. É. Justo. Que daí eu já tava praticamente indo num charge já, velho. É. Eu só comento com eles. Bom dia. Com a rápida na frente. Entra aí. Eles se levantam, sacam as lanças e apontam pra vocês assim. Ah. Bom. Imagino que vocês não sejam felizes trabalhando pra quem estão trabalhando. Acho que a gente pode dar um jeito nisso. Pegar o bombeiro. Sim. Vem essas pessoas aqui, basicamente. Só que elas não estão usando essa hieráldica da guarda, sabe? São sem essa parte vermelha da roupa. Tabarda. Porque eles não são mais parte da guarda agora. Eles são apenas... São apenas guardas normais. Bem. E eles estão aí. Apontando a lança pra vocês meio por meio de surpresa. Eles estavam tomando café e jogando cartas aí em cima, sabe? Não. Só tô com uma rápida em sacada, apontada pra frente. Não na direção deles, mas tipo em posição de guarda. E falando. É. Se vocês estão satisfeitos com seus trabalhos, podemos dar um jeito nisso. Aparentemente, o líder de vocês também tem problemas com a gente. Com vocês não. Com um grandão ali. Monta pro Huger. Que? Ele é obcecado pra você. É, eu sei. E você sabe do que o Huger é capaz, certo? Vocês não sabem do que o nosso líder é capaz. Ele é uma pessoa terrível. Bom, a gente vai descobrir. A questão é. Vocês vão querer enfrentar a gente também. Porque nosso problema é com ele. Eles se olham, olham pra vocês. Fala intimidente. Eu ia rolar um diploma só. O que você falou foi diferente aí. Não foi o diploma. Eu vou ser o good cop. Eu vou ser o good cop. 23. Beleza. O que você fala, Amber? Vamos lá, galera. Vamos ser razoáveis. Vocês estão vendo que o cara só faz merda. Entendeu? Vocês estão vendo que vai dar ruim isso daí. Entendeu? Não é legal ficar caçando criancinha pra fazer experimentos. Vocês já foram expulsos da guarda por causa disso. Entendeu? Vocês sabem como é que o Truni é. De repente ele pode chegar e não curtir esse negócio aí. E você acha que ele vai arrancar o couro de quem? De vocês que são o mero galerinha da guarda ou o cara mais forte lá? A corda arrebenta do lado mais fraco. Fica de olho. Eles comentam. Olha, sendo o Truni vai ser todo mundo. Não se preocupa. Então. Então. Mas de repente. Fala que informacia aí. Skills. Diploma sim. Ah. Foi meio bosta. Você ajudou o Eloard. Olha. Eles não estão totalmente dispostos a ir embora ainda. Mas só tá pouco. Se mais de gente ajudar. Pode ser que seja possível. Ah. Eu vou ajudar. Ah. Intimidate. Intimidate. Cadê? Intimidate. O que? Mais que bosta. É 10 pra ajudar? Tipo coisa? Pra ajudar é 10. Bom. Vou falar pra eles. Ahn. É bom vocês saírem logo daqui. Senão eu vou mostrar o que ele fez comigo. E vou demonstrar em vocês. Acete. Se olham assim. Ok. Nós vamos embora. Com um acordo. Se vocês por acaso morrerem. E ele vencer. E vier atrás de nós. Vamos dizer pra vocês que vocês cabram a nossa cara. E o veterano 1 dá um soco na cara do veterano 2. Puff. Ei. O que é isso? Tem que parecer ser crível. Não tem? O cara massageando a cara assim. É. Tem. E puf. Dá um soco de volta no cara. E o 3 e o 4 socam também. Ahn. Façam o que quiserem. Só deem fora daqui. E eles passam aqui com vocês andando. E falam. Boa sorte. Vocês vão precisar. E eles vão embora. Eles sobem aqui o caminho e desaparecem na cidade. Beleza. Tem duas portas na sua sala. Isso. O gigante aqui é uma porta? Sinta. Sinta. O Balboa ele vem até essa porta. Coloca a mão nela assim. Hummm. Halaraha. Vira pra você assim. Sinta a presença de uma criatura grande aqui. Uma criatura grande. Beleza. E na outra? A gente vai até a outra porta. Coloca a mão na porta assim. Nenhuma vibração vem daqui. A gente já sabe a gente tem que ir. É então. Vamos acabar com isso. E lá vamos nós. Vamos lá. Opa. Assumos são as posições. Vamos... Vamos lidar lá com ele. Eu acho que eu já vi você abrir portas e fazer muitas coisas sem ser notado. Eu sei onde quer chegar. A porta tá trancada. Eu posso te dar 5 minutos a sua com ele. Opa. Opa. Primeiro. Vê se não tem nada na porta aí. Muito amor. Ah então. A porta tá trancada. Ela tem alguma amadilha. Algum sinal. Olha. Só dá uma cheirada. Uma lambida na porta. Ela tá ok. Não tem nada demais. Ela parece que vai fazer barulho se a gente abrir ela. Ah. Um pouquinho vai. Um pouquinho vai. Mas eu consigo disfarçar. A ponto de... Conseguir passar pelo menos eu. Invisível com certeza. Tá. É o que eu vou fazer então. Invisível. Dei. Então Peppa. Fala umas palavras arcanas aí. Toca o Eluard. Ele é o de Invisível. E o resto de vocês se esconde aí atrás da parede. Você só ouve um... Obrigado. Você se esconde aí atrás da... Algum local e você abre a porta Eluard. Tô fazendo efeito na câmera. Pronto. Ok, o que tem? Nossa, que criatura bizarra. Tem mais alguma coisa na sala ou só essa criatura estranha? Ó, esta ampla sala é uma mistura de depósito com biblioteca. Caixas e cestos enchem estantes espalhadas ao norte. Já ao sul, livros de aparência antiga estão ordenadamente organizados sobre duas estantes. No centro, o chão está esculpido em alto relevo com algum padrão geométrico. Estátuas espalhadas pela câmera mostram a mesma figura humanoide, agora identificável como um homem trajando roupas nobres. Em diferentes poses, como se cumprimentassem pessoas em todas as direções. Há uma alcova ao sul e um portal de madeira ao oeste. Um forte odor agridoce preenche toda a câmera. E você vê uma criatura aí embaixo. Ela não me percebeu. Não te percebeu. Tá, é... Olhando nas prateleiras alguma coisa, tem algum documento, alguma coisa que fala? Cara, tem muito livro aí. Você tem que parar pra ler aí. E há bastante tempo. A criatura que você tá vendo é isso aqui. Ela tá lá me mexendo como se fosse alguma coisa estranha. Sabe? Meio pingando coisas dela, mexendo. Saindo uns raios de vez em quando dela. Toda... Meio que defeituosa, talvez. Tá. É... Na outra porta. Tem mesmo porta pra frente, certo? Tem. Se eu abrir ela, parece que vai fazer o arulho. Tanto quanto a outra. Ela parece fechada. Parece apenas encostada. Eu abro um pouquinho só. Quero ver se consigo ver o que tem lá dentro. Se eu abrir a porta. Você tá enxergando alguma coisa? Você tá sem luz, né? Eu imagino que deve ter alguma luz comigo. Você não tá com luz. A luz é... Não tem visibilidade, né? Essa sala que você tava, ela é iluminada. Ah, a sala à frente não é iluminada. Eu fecho. What the fuck? Ah, caralho. Tá, tipo... Eu volto. Ah... Falando ainda, sem perder a visibilidade. Aparentemente tem um golem. Lá na frente. Ou alguma corretora estranha. Que parece ter sido construída. Ah... Eu não sei exatamente o quanto ela é forte. Mas ela é um pouco grande. E eu não sei se ela vai... Atacar a gente quando a gente passar. Mas... Tirando ele, na sala aparentemente não tem mais nada. Mas a sala em si possui mais duas portas lá na frente. Só que tava escuro. Eu não realmente consegui ver o que tinha. Hum... Quanto tempo se passou desde que o Eluard entrou e fez toda essa palhaçada aí? Dois minutos no máximo. Tá. Hum... Bom, então de qualquer forma a gente vai ter que matar esse golem, né? Hum... É possível. Se ele vier a próxima da gente não... Não vejo uma maneira de a gente sair dessa sem combate. Então, Eluard, tenta se esconder na sala. A gente que entra começa combate e você pega ele de surpresa. Acho que é mais estrategicamente correto. Ok. Bem, gente. Como já são quase meia-noite, eu acho que a gente tem que parar o jogo por aqui por conta disso. É, o combate deve demorar, né? O combate deve demorar uma meia-hora. Não é meia-hora não. Talvez menos. Depende do quanto você socar de um golem. Mas... Quanto ele socar a gente. Também. Então, né? Mas acho que gostaria melhor parar por aqui, então. E muito obrigado a todo mundo que nos assistiu. Obrigado ao MadriSoul, ao Antrax, ao Fiocerri, ao Rui Doria, ao Paveloso, ao Max Mixx, a Isa RPGista, ao Belial, ao Vulcano, a mãe do Belial que escreveu aqui mais cedo, ao Rui Doria... Todo mundo. Tem bastante gente vendo a gente hoje. É que, tipo, acabaram saindo. Obrigado a todo mundo que nos assistiu. Muito obrigado mesmo. E... Vamos agora... Vai ter outro sorteio no último Vengeance, que eu acho que é semana que vem. Eu acho que vai ser na quinta-feira. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe seu lar e que a força esteja com você. Muito obrigado aí. Até o próximo jogo. Falou.